E galera, tamo na live, meu irmão, tamo na live, e hoje eu tô trazendo um amigo de longa data, um amigo de longa data, meu irmão, amigo Zord, porque, meu irmão, esse cara é gigantesco, você tá vendo ele? Ele tá no banquinho, ele tá ali embaixo, mas ele é um amigo Zord, meu irmão, amigo Zord Master Blast, o cara é gigante, ele é do tamanho do Godzilla, esse malandro, ele é grande pactor, o mesmo pé de mim, né? Cara, eu tô trazendo aqui um amigo de longa data, e ele é chefe do Serpentário, se liga, ele é chefe do Serpentário do Instituto Vital Brasil, ninguém mais, ninguém menos, meu cachorro tá latindo aqui agora, ninguém mais, ninguém menos do que o meu amigo Bené, Benedito Ambrose, Bené, se apresenta pra nós aí, fala, se apresenta, se apresenta pra nós aí, já foi teu nome, mas se apresenta o resto. Tá bom, Abraão, desde já, meu amigo, eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade que estamos tendo agora, de estar diante de você, de tantas pessoas, né? E falar assim, falar de mim, eu sou suspeito de falar de mim, entendeu? Mas, como você acabou de falar, eu sou o Benedito, me chamo de Bené, estou ali no Vital Brasil já há 40 anos, aquela casa, cara, fantástica, aquela casa, e falar uma coisa com você. Quando, pela primeira vez, ali eu cheguei, cheguei pra ficar uma semana, só mesmo pra fazer, assim, o gosto de minha mãe. Mas o que acontece? Os conselhos dela... Não, não, peraí pra mim, me explica essa coisa daí, vamos lá. Você, praticamente, você é filho do Vital Brasil, mas vamos lá. Como é que foi essa história? Você chegou lá, você tinha qual idade? Qual é a sua idade que você tinha? E como é que foi isso? Conta essa história pra mim. Então, rapaz, o que acontece? É o fim de aviação. Eu fui de marinha, né? Fui de marinha. Depois, eu fui trabalhar lá, tentei entrar na polícia civil, que naquela época, a polícia civil não se fazia concurso. Não fazia concurso. Então, fiz a academia de polícia aqui no Rio, a série de coisas, aguardando o momento de vaga pra me ser efetivado da polícia. Mas aí, os conselhos de mãe, poxa, filha, vai ser polícia e tal. Olha só, tem uma... Eu soube que tem uma vaga lá no Instituto Vital Brasil. Vai lá, vai lá, procura um amigo nosso lá, que era o Aloysio Lessa. Aí, eu fui, procurei o Aloysio, irmão do Silvio Lessa, na época. Ele falou assim, olha, cara, o que eu tenho aqui é um meio de cultura. Então, pra não deixar minha mãe, assim, triste, eu entrei. Fiquei lá, trabalhando no meio de cultura. E ali, pô, foi legal pra caramba. Conheci lá a chefia lá, os caras me receberam muito bem. Mas eu não gostava, porque via de via... Aí, quando eu saí da marinha, que eu fui pra academia, demorou sair a minha... a eu ser efetivado, e com os conselhos de mãe, né? Mas nesse período, intervalo, eu trabalhei na Votec, a companhia aérea. E ali, companhia de helicóptero ali em Campos. Rapaz, eu fiquei fascinado. Com os helicópteros, aquele negócio todo e tal. E comecei me dedicando ao trabalho, né? E gostando daquilo, e pensei até em fazer curso pra comissário. Deu pra fazer alguns trabalhos de comissário, mas queria dar um passo mais à frente, de ser piloto. Que naquela época era bem mais fácil do que hoje. Há 40 anos atrás, você tinha prática, depois você ia pra... Vinha aqui no Rio, no DAC, fazia o teste lá e tal, já tava pilotando. Mas aí teve uns custos lá, que eu não pude... Não consegui me manter. E houve depois a Votec, ela saiu de Campos, veio pra Macaé, não deu pra segui-la. Aí saí de lá e fui pra... Aí foi aquele período que surgiu a Vitao Brasil. Aí eu fui lá, fiquei lá com pelo menos uma semana. Achei que eu ia ficar uma semana e fiquei trabalhando lá. Depois de dois anos que eu estava no meio de cultura, surgiu uma situação lá no Vitao Brasil, ali na portaria, e a gente conseguiu amenizar a situação sem violência. Chegou um rapaz lá muito agressivo e tal, né? Esse rapaz já havia trabalhado lá. Mas ele tinha problema de alcoolismo. Então, quando ele bebia, ele ia pra lá querer brigar. Aí eu consegui conversar, conversar, convencer o cara na boa, sabe? Só pra vocês entenderem, o Bené, ele é desse tamanho. Vocês já viram como é que ele conversou na boa. Ele só chegou lá e falou, meu irmão, qual é a tua? E o cara deve ter sido mais ou menos... É porque ele é bonzinho. Eu estou falando que eu conheço o Bené há muito tempo. Ele tem cara de... Você sabe aquelas pessoas que dá vontade de você apertar, de abraçar? É ele. Ele tem cara de bonzinho, de fofinho. Mas ele é desse tamanho, cara. É desse tamanho. Então, você imagina o Bené falando pro cara lá... Não, não pode entrar aqui, não. É, de vir aí, o que acontece? Aí eu conversei com ele, abarcei o cara, né? Pedi café pro cara, o cara foi na minha. Aí pronto. Aí o diretor passa e falou, eu preciso desse cara na segurança. Aí depois mandou me chamar na sala dele e falou, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu preciso de você na sua segurança. Eu gostei da sua atitude com o cara. Na época que você quiser sair, você sai. Tá bom assim? Então, como eu sou um cara obediente, falei, tá bom, doutor. Aí fui. Mas só que demorou sair. Levou oito anos pra sair de segurança. Mas eu sempre digo o seguinte, Abraão, há tempo pra tudo. A Bíblia nos mostra todos os mínimos detalhes, há tempo pra tudo. E com aquilo ali eu aprendi muita coisa, a lidar direto com as pessoas, né? Vários tipos de pessoas, receber as pessoas, falar algumas agressivas. A gente conseguiu dominar, assim, com palavras, no bom senso, usar o bom senso pra tudo. E isso foi muito bom pra mim. E dado o momento, e chegavam muitas pessoas trazendo cobras pra lá. Não sei se você conheceu a Ana Cristina. Sim, conheci a advogada. Então, a advogada Ana. Aí, rapaz, naquela época era Ana e Leia, que dava as palestras, né? E Aníbal. E ficava assim, alguma, alguns, tinha época, vezes, que era um pouco constrangedor delas irem dar palestras, né? Por serem mulheres e tal. E naquela época não tinha muito, não tinha negócio de assédio, todo mundo falava um monte de baboseira pra elas. Aí elas falaram, conversaram com o Benécio, você podia ir pro serpentário. Falei, ah, mas não tem como. Aí chegou uma vez uma senhora com duas serpentes. Chegou com uma mulçurana e um jararacuçu. Então, a Ana pegou a mulçurana e jogou em cima de mim. Segura aí, Benécio. E foi dominar o jararacuçu. Eu fiquei com vergonha de dar show, de fazer... Negão, poxa, com medo da cobra, segurei o bicho e tal. Então, a partir dali. Entendeu? Olha o suave e tocou os cois. E um monte de gente olhando. Aí o público me falou, opa, vou fingir quem sei que entenda do negócio. Não é? Aí, quando a Ana voltou, a cobra já estava dominada numa boa. E a partir dali... Segura aí, Benécio. Tu negãozão, Jorge. Não é, rapaz? Não pode... A barata voa, Dona. Tu segurou. Adorei essa, né? Aí ela ia no Serpentário, deixou a Ana da Cura e voltou. Voltou, agradeceu, foi embora pra lá. Aí depois eu falei, Ana, como que é esse esquema? Ela falou, Bené, aí pegou uma cartilha, falou, ó, tá aqui, ó. Começa lendo essa cartilha, comece a lidar com o... Saber dos animais, como eles são, e o restante é a prática. E assim foi. Aí eu passei todas as vagas, eu ia lá pro Serpentário, ficava lá com o pessoal, final de semana. Aí comecei me interessando como fazer o que fazer quando os bichos chegassem, aquele carinho todo. Aí surgiu uma oportunidade lá, que a guarda foi extinta. Aí sim, aí eu fui pro Serpentário. Aí houve aquela confusão danada, o pessoal da... da parte da... da advocacia da empresa, né? Jurídico, pessoal do jurídico. Queria que eu fosse pra lá. Não, você tem que ir pro jurídico e tal. Aí escolhi ficar no Serpentário. E ali sim, a gente começou a fazer o nosso trabalho, ao longo desses anos, aprendendo bastante coisas. O Aníbal, cara, é uma pessoa que... Todo o pessoal de Serpentário me ajudaram muito. Fundamental. Aprendi muita coisa com o Aníbal, com o Ana, com o Leia, Cláudio Maurício. É uma turma ali, cara, que fala uma coisa com você. Era aquilo que você conheceu. E depois o tempo foi passando, né? Foi passando, como conheci você, a Rita, vários estagiários passaram por nós ali. E ali, rapaz, a gente foi desenvolver o nosso trabalho. Foi desenvolvendo, o tempo foi passando. Você foi nesse período que você foi pro Serpentário. Você ficou efetivo no Serpentário. E tem quantos anos isso? Então, eu entrei em Serpentário e foi em 1990. Em 1990, fui pro Serpentário. Em 1990. Em 1990. Fui pro Serpentário. E na época, eu fiz o curso de pedagógico normal e comecei fazendo pedagogia e comecei estudando. Aí, quando faltavam dois, três períodos pra encerrar a pedagogia, eu quis mudar o meu curso pra biologia, né? Mas aí ficou difícil, nasceu a bebê, que é a minha filha Carol, se tornou difícil e a gente deu uma parada ali sempre na tendência de um dia retornar. E o tempo foi passando. Foi passando, as oportunidades aconteciam. Minha mãe sempre falava comigo, olha, meu filho, esteja no lugar certo, na hora certa, cuidado com o não. Nem tudo na vida você diz não. E a Aníbal me ensinou muito também. Belé, nem tudo na vida você pode responder não. Dê a resposta não. Procura ver se dá, faz o máximo. E eu aprendi isso com o próprio Aníbal, aprendi com ele. E o Cláudio Maurício também, alguns detalhezinhos que ele observava, nos conduzia. Então, uma das melhores coisas que existe, cara, é quando você ouve as pessoas. Mesmo você sabendo que você está certo. Porque quem está de fora observa às vezes melhor. Aí você para, observa. Se aquela pessoa falou, se der, você vai. Se não der, você continua fazendo da forma que você está fazendo. E eu, graças a Deus, eu gosto de ouvir as pessoas. E a partir dali, aí teve Gilma também, me ensinou bastante coisa, mesmo porque a gente tinha uma certa experiência. Enfim, a gente foi tocando a vida. E o Vital Brasil, rapaz, cada dia que passava, o Vital Brasil, ele nos dava, assim, grandes oportunidades, né? E oportunidade tal que hoje. Aí, ali no Pelo Serpentar, passei a conhecer grandes homens, né? Como, por exemplo, o doutor Marcos Bunonato. Eu tive um imenso... Você conheceu lá o... O Marcos trabalhou lá, não? Não, o Marcos Bunonato sempre estava no Vital Brasil e teve uma vez que nós estávamos querendo ir fazer uma expedição para a ilha da Queimada Grande. E ele foi lá dar uma palestra para a gente como era a ilha, explicar, na realidade, como era a Queimada Grande, que isso aí é... Todo pessoal que trabalha nessa área é o sonho de ir na Queimada Grande. Então, a partir dali, a gente... Fizemos uma amizade, aí eu fui para a ilha e fiquei uma semana na ilha. Foi eu, Aníbalo, Luiz Eduardo... Você ficou uma semana dormindo na ilha? Então, ficamos uma semana. Engraçado, nós fomos... Vai ficar dois dias. Espera aí, espera aí que eu quero deixar claro aqui para a galera que está na... Porque hoje você sabe que você é a estrela da noite. Sim. E a gente vai falar dos maiores nomes da arquitetologia brasileira e você tem que ouvir. Seu chefe de 70 anos vai ouvir para o Brasil. Eu quero que você explique direito isso aqui, que eu acho que o pessoal não ouviu. Você passou uma semana na ilha da Queimada... Olha, presta atenção. Ele passou uma semana na ilha da Queimada Grande, na ilha das cobras, aquela que todo mundo tem o terror. Conta para nós essa história aí, Daniel. Então, rapaz, era o sonho de todo mundo. Aí nós conseguimos fazer uma expedição para lá. aí foi eu, a Luiz Eduardo, o doutor Luiz Eduardo, a Níbal, foi o Breno Damasceno e o doutor Marcos Bononato. Então, o doutor Marcos, ele foi o cara que foi nos conduzindo. Aí fomos para lá. Rapaz, era uma faxina danada e tudo que ele falou, os riscos, na prática, era pior do que aquilo. Mas pelo menos nós tínhamos a noção do que íamos fazer. o desembarque na ilha é uma coisa fantástica. Para você ver. Aí chegamos na ilha para a gente ficar dois dias, apenas dois dias. Como é que é esse desembarque? Conta para nós aí. Deixa eu contar. O desembarque é o seguinte. Dessa primeira vez que eu fui, nós fomos com a lancha do... Nós chegamos lá em Tanhanhém, então alugou uma traineira, foi uma traineira e a lancha do Ibama, do CMBio. Porque a traineira não pode chegar muito próximo por causa das pedras. Então nós saímos da traineira, no barco de pesca, embarcavamos na lancha. E pronto. E ali os caras pilotavam, encostavam a lancha perto da pedra, na hora que a onda levantava você já jogava. Aí o cara te puxava e era assim, um puxando o outro. Aí não só puxava o pessoal e depois o material também. Não tem praia. Não tem praia. Então tem que chegar na lancha. Ali é um paredão. Na pedra. Então ali na ilha é um paredão. e naquele paredão tem um ferro que a marinha colocou. Então o primeiro cara que desembarca, ele diz, e nada, e vai pra lá e segura um cabo. Então no momento em que a lancha encosta, a onda levanta, que encosta, o cara acelera, o piloto acelera, ela fica forçando e você sai, o cara puxa a sua mão e te puxa. Aí você sai o primeiro, sai o segundo e depois vem a questão dos materiais. A mesma coisa. Você vai pegando o material, tudo fazendo com a formiguinha. Aí desembarcamos, não é bom, e edificamos. Ficamos ali na parte mais plana que tinha, ficava aproximadamente uns sete a oito metros do nível do mar, acima. Pronto, e ali ficamos ali. Ali montamos a nossa barraca, cada um montou suas barracas ali e ficamos. Aí rapaz, dado o momento me passa um barqueiro, eles falaram, olha só, vocês vão se lascar todo dia, que está vindo uma tempestade danada aí. então foi o Ademir, Ademir é um sargento, um fuzileiro, um cara fantástico, é o cara que todas as missões que a gente, que nós fazíamos, levava ele conosco, né? Então ele tem uma noção de sobrevivência, uma visão assim, tremenda. Ele falou assim, Bené, olha só aquelas aves, rapaz, muitas aves se locomovendo de um lado para outro, saindo da queimadinha, da grande, indo para a queimadinha. Ele falou, está vindo encrenca aí. Daí a pouco veio o barco, os pescadores disseram, olha, está vindo aí um temporal, vocês vão se lascar todo dia. E a gente achou que os caras estavam de onda. Então, tu está na ilha da queimada grande, já acampado embaixo, porque tem cobra para a caceta e agora vai cair um toro. Não, tá, Bené. Um toro, um temporal, raio para tudo quanto é lado, começou a chover muito, bicho. Olha, eu fiquei apavorado que eu tenho, olha, eu tenho o maior cagaço de trovoada, não tenho vergonha de falar, não. Quando ronca trovoada aqui, minhas filhas morrem de rir, se eu estou dirigindo, cara, eu fico tenso e na ilha não foi diferente. Para você ver, lá da ilha você não consegue ver o continente e muita chuva o tempo todo, vento e eu quieto ali. O mais engraçado é que eu estava com facão, o que eu fiz? Falei, gente, tem algum problema esse facão comigo aqui? Olha os caras, o que o raio vai cair em cima de você? Peguei o facão, rapaz, soquei e enterrei o facão no chão. Olha o que foi aquela noite toda, cara, foi mais ou menos três ou quatro horas muita chuva. Aí, amanheceu o dia, amanheceu o dia, a gente andando com cuidado, sair da barraca com cuidado, as cobras estavam em volta da barraca. Choveu pra caraca, toda a cobras inteira, quando tu abre a barraca tá lotada de cobras. Ela estava embaixo, ela se escondeu embaixo da barraca. Que tipo? É, só que a cobra não era problema pra gente mais, não era problema pra gente. Aí a gente pulava por cima dela e pronto, assim foi. E ficamos esses dias lá porque não tínhamos condições de sair da ilha, não tínhamos condições. Choveu a semana toda, não tinha, os barqueiros não encostou, o barqueiro não dá pra encostar, não dá. O pessoal lá do Cibibio tá aí preocupados com a gente. Aí a lancha chegou e lá próximo pra ver se estávamos bem e ficamos. Aí quando chegou na sexta-feira, cinco horas da manhã, tinha um barqueiro que estava no outro lado da ilha, ele disse o seguinte, olha só, se vocês quiserem ir tem que ser agora, tem que ser agora. Porque está formando um temporal. Quando o temporal vier, nós já estamos embarcados. assim foi, desembarcamos tudo rápido, desmontamos as nossas barracas e começamos a fazer embarcar. Só que ia dois cada vez. Sendo que uma vez você esperava a onda subir e você só jogava na onda. Rapaz, por incrível que pareça, na hora que chegou a minha vez, no percurso que eu fiz até chegar à lancha, a onda puxou a lancha e eu fui para a água. Caí naquele buraco ali. Caraca, foi um pânico só. Eu falei, calma pessoal, eu sei nadar um pouquinho. Mas só que o problema não é nadar, o problema era a pancada que a onda jogava você contra a pedra. Aí logo fui para dentro do barco de novo e fomos embora. Aí passamos o quilômetro martírio de sair dali até chegar a Itanhaém um temporal. Você assistiu aquele filme com o Johnny Clooney o Mar em Fúria? Rapaz. O barquinho é... Exatamente. Todas as vezes que eu vejo aquele filme eu lembro. Era mais ou menos aquilo. Mais ou menos. Só que nós estávamos a favor do comandante do barco, ele fez o seguinte, ele conseguiu fazer com que o barco surfasse na onda. Aí foi surfando, foi tranquilo. A gente olhava para trás assim, o barco descia, falei, é agora. Subia de novo até chegar a Itanhaém. Foi aproximadamente umas oito horas de travessia. Oito horas de travessia. É que a onda aumentou muito a trajetória. Aumentou. 16 quilômetros e virou 150. Exatamente. E ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que contornar para que a onda não viasse este bordo de lado do barco. Então ele sai, fazia aquelas manobras e foi. E quando chegou lá em Itanhaém, nós tínhamos que sair do mar para entrar no rio, no rio. Aí pronto, ele falou, vamos esperar um momento também. Aí quando deu o momento, ele fez com que o barco surfasse para entrar no barco. Tanto é, quando chegamos em Itanhaém, o pessoal estava lá no porto, o porto estava cheio de gente vendo a gente chegar. E os caras sobreviveram. Eu falei, caramba, chegou a esse ponto. Não é, choveu muito, estava preocupado com vocês. Entendeu? ficou na ilha das cobras, com cobra dormindo lá da barraca. É, é verdade. Mas isso, rapaz, depois disso, eu fui lá umas várias vezes, até uma delas foi quando o doutor Alívio se acidentou. Ele, nós estávamos indo para a queimada grande. Rapaz, aquela ilha é o seguinte, aquela ilha, quando você chega, ela não gosta que você chegue, mas quando você chega, ela não gosta que você saia. Abraão, não sei se foi coincidência, eu não sei, porque eu fui várias vezes. Esse dia eu contei, já fui lá umas oito vezes. E, cara, todas as vezes que a gente vai para lá, ela está na dela. A última que eu fui foi com a Marinha. A Marinha foi, tivemos três tentativas. Na segunda, na terceira tentativa, eu falei, comandante, tem que ser desse jeito, comandante. Não adianta esperar o Marcos se acalmar, que aqui é assim. Então, vamos lá. Na hora que nós decidimos que íamos desembarcar na ilha, começou um temporal. Pessoal, vamos recuar. Eu falei, não dá para recuar, vamos, avançamos, embarcamos. Depois que nós desembarcamos, nós já estávamos instalados na ilha, subindo para o farol, veio o sol. Fizemos uma faxina toda lá, junto com a Marinha e tal. Foi até um médico, um médico da Marinha, ele foi conosco, porque ele não acreditava na história. Ele falava que, ah, isso é impossível, não pode um lugar com ele ter tantas cobras assim. Ele ficou impressionado. Quando nós saímos da água, das pedras, começamos a penetrar na vegetação, eu ia na frente, falei, comandante, dá uma olhadinha aqui, só aqui já tem três. Olha só, aqui tem mais duas, olha só nas árvores. Ele falou, cara, é impossível, é impossível, estou acreditando porque estou vendo. Aí ele falou comigo assim, cara, como é que você pode ver assim? Eu falei, da mesma forma, quando eu faço os exames, dou para o senhor ler. Você sabe achar. Exatamente. Aí eu ficava parado assim, olhando e tal, e falei, vem, não é algum problema? Falei, hum, olha só, na hora, aquele tronco ali que nós vamos segurar, ele tem duas ali. Aí eu ia com o gancho, tirava, colocava no lado, a gente passava e tal. Então era incrível. Aí passamos, quando chegou assim, gente, está na hora que fizeram todo o trabalho, lá fiz manutenção do farol, as baterias e tal, nas placas de, que tem lá das placas de, aquelas placas, como é que eu sei o nome de, esqueci o nome. Aí o que acontece? Eles começaram a retornar. Que chegamos na base da ilha, para retornar para o navio, começou um temporal de novo. Falei, gente, eu acho que nós vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, botando pilha dos marinheiros, na placa solar. Nós vamos ficar aqui. Aí os caras, cara, mas não dá. Falei, não, estou de brincadeira. Vamos dizer, embarcamos acima, embaixo de uma chuva lá, do raio. Aí depois que embarcamos no navio, parou de chover. Parou de chover. Aí viemos embora. E todas as, a última vez agora, aconteceu de novo, eles me convidaram para ir. Tem uma questão de dois meses atrás. Eu falei, eu não vou em virtude desse Covid, eu acho melhor vocês suspenderem essa viagem. Ah, mas marinha, eles foram. Não desembarcaram, porque chegou lá, teve um marinheiro que estava com Covid. Navio ficou tracado lá, vários dias. Aí depois eles retornaram, e agora estão para ir de novo, me convidaram de novo. Enquanto tivesse a Covid, não dá para a gente ir. E assim, bicho. Então, tudo isso, o cara é muito legal. São as coisas boas. Não, é legal. Bené, mas elas são tranquilas. Por exemplo, você falou que tinham várias embaixo da barraca. Elas são tranquilas, porque a jararaca é brava pra caramba. Elas são tranquilas, muito tranquilas, bicho. As nossas daqui do continente são mais agressivas. Elas não. Elas ficam ali enroladinhas, quietinhas ali. Aí, resultado, a gente deixava o bicho ali. A gente deixava, qualquer uma, a gente estava calçado de bota e tal. Se porventura houvesse necessidade, a gente estava com gancho, mas nós procurávamos mantê-las no mesmo lugar, sem mexer com elas. Na maior tranquilidade, nas árvores, quando dava pra gente passar sem mexer com elas, nós passávamos. Ela não nos gostava bote nenhum, muito diferente, assim, as atitudes dela do que as cobras aqui do continente. Entendeu? Ela já dá um bote, você viu ela dar bote em alguém já? Não, não vi ela nem um bote. Todas as vezes que eu fui na ilha, tivemos próximo delas, não vi elas dar bote. Elas permanecem na delas, na delas, mas sempre nos observando. Elas não, nenhuma deu bote. Até porque a gente não ia forçá-las para fazer isso, mas naturalmente elas não fizeram bote nenhuma. Nenhuma. Aí fizemos, na época, o doutor Marcos botou uma ilha para o sexo animal, e tal, os truques, mas, cara, fantástico, né? Aí depois dessa época, nós passamos a ir sozinhos, todas as atividades que a Marinha faz naquela ilha, nos convida a ir, né? Da última vez que eu fui, fui com o Guilherme, e a gente fica aqui, assim, embaraçado, toca aquela onça na hora, pô, quem vai com a gente? Os funcionários não gostam, né? Porque é o seguinte, cara, é um pouco complicado, mas tem que gostar mesmo. É, tem que gostar, você passar horas, mais horas no mar, viajar. Na próxima vez, o biólogo Henrique vai. Não, tudo bem, pode ficar tranquilo, que aí eles deixam por minha conta, mas, né? Traz alguém de confiança, mas eles querem sempre alguém do Vital Brasil. Aí não importa quem a gente leva, desde o momento, que são os caras de confiança, são os caras que não vão, assim, mexer com os bichos, tentar retirar os bichos, falei, não, isso pode ficar tranquilo. A gente lá vai. Não só lá, não, aí depois teve ele de Alcatrazes também, Alcatrazes, então, já fui umas dez vezes em Alcatrazes, né? E existem as botas de Alcatrazes? As botas de Alcatrazes, elas é igualzinhas as botas daqui do continente. A coloração, a agressividade também, igual daqui do continente. Só que as de Alcatrazes, é um pouco mais complicado de você encontrá-las, porque elas vivem no meio das bromélias, e lá tem muito lagarto, muito teiu, lagarto, né? Os lagartos, você sabe que eles prendam muita cobra, né? Mas, mas você encontra, encontra não tão fácil, como a de lá da queimada grande. Mas na Alcatrazes tem bastante cobra também. Entendeu? Aí a gente vai, estuda, agora estamos fazendo uma grande oportunidade aí. A Elis está pedindo para você contar aquela história da Roraima dos Índios. Roraima. Então, rapaz, Roraima também... Elis é sua esposa, Roberto? É minha esposa, minha esposa. O que acontece, rapaz? Roraima, o Instituto Vital Brasil é fantástico. Cara, eu só tenho muito a agradecer ao Instituto Vital Brasil, todos os diretores que eu presidência, que eu convivi com ele ao longo desses anos, só tenho a agradecer. E desde já quero deixar os agradecimentos para a diretoria atual, né? São pessoas que chegaram para lá agora com o propósito de fazer. Estou, assim, bastante motivado em fazer, que são uns caras fantásticos, né? Que têm se apresentado a gente. Então, o que acontece? Existe ali em Campinas o Expedicionário da Saúde, um grupo de médicos, todos, assim, várias especialidades da área de saúde, que eles fazem um trabalho com os Yanomamis, né? Eles cuidam deles. Então, várias edições. Então, o Vital Brasil passou a participar com eles de algumas edições, porque eles tinham todas as atividades, mas não tinha, assim, ninguém que iam com eles para falar sobre serpente, ter palestra, mostrar, porque, sabe, a Amazônia é Amazônia, né? E eles tiveram bastante problema com relação a isso. Então, teve uma vez que o Cláudio Maurício foi, depois, a segunda vez, eu passei a ir com eles. Ia sair daqui do Rio de Janeiro, ia para Campinas, chegava em Campinas, pegava a base aqui, uns dos 60 profissionais da área de saúde, de várias áreas, especialidades da saúde, embarcava lá para Roraima. Chegava em Roraima, às vezes, naquela base de Surucucu. Nós íamos até Roraima e de Roraima desembarcavamos de um tipo de avião, de aeronave, pegava outro, no caso, aquele antigo Búfalo, casa. Aí embarcavam 60 profissionais e embarcavam. Viajávamos mais ou menos, rapaz, duas horas, Amazônia dentro. Desembarcávamos e ali ficávamos. Sendo que a primeira vez que eu fui, cara, foi muito interessante. Muito interessante, o doutor Fábio Atuil, que é um dos coordenadores, conversava e explicava como lidar com os índios, como lidar com eles, temperamento deles e tal, evitar ficar próximo das mulheres, porque ali são nus, realmente nus mesmo, totalmente fora da nossa cultura. Todo mundo peladão. Todo mundo peladão. Você teve que ficar peladão lá também, não? Não, aí não. Aí a gente não ficava, porque tinha os índios lá também que já tinham mais... E aí os índios, como é que se fala? Já era da nossa turma. Aí o que acontece? Aí participava com eles várias atividades, todos os dias a gente estávamos juntos. Então tinha aquele dia que cada profissional da sua área tinha a sua atividade. E a minha atividade era dar palestra, capturar bicho, mostrar a diferença, porque eles têm muito medo de cobra. Eles têm pavor, apesar de que eles comem cobra, mas eles pegam a cobra para matar. Nos primeiros dias, cara, foi difícil eu encontrar cobra. E aí começaram a falar, pô, você é um pé frio. Pô, até aqui, está dentro da Amazônia e não tem cobra. Só que eu estava no lugar errado, porque havia feito uma queimada naquela região. Aí o índio falou assim, olha, vou levar você em determinado lugar que você vai encontrar muita cobra. Chegou lá, deu no bico, encontrei várias cobras. Aí eu trouxe algumas e levei lá para o acampamento. Ao anoitecer, eu fiz a palestra e mostrei, exibir os bichos e tal, que os bichos tinham veneno, mostrei a função do veneno, o que fazer, o linguajar deles, né? Falava a linguagem dos índios para eles entenderem. Depois tivemos palestra já com o pessoal da área de saúde, um pouco mais técnico com eles. E assim foi. Os bichos lá numa boa, os índios passamos assim a ter... Os índios é o seguinte, depois que eles passam a ter confiança em você, cara, eles não te deixam em paz. Eles criam um carinho com você, fantástico. A gente sempre criou na nossa escola que os índios eram ladrões, que os índios eram preguiçosos, não é nada disso, Abraão. Cara, eles... Para viver na floresta não é mole não, meu irmão. Não, mas é tranquilo. Não, mas é tranquilo. Lá vivi muito, para ser conviver com eles, muito bem com eles, numa boa. Todas as edições que eu participei com eles, umas três ou quatro, numa boa, tranquilo. Depois tivemos aqui, perto do Monte Roraima também, com eles, numa boa, sem problema. Então, isso é muito legal, Bicho, uma experiência que a gente adquiriu no Vital Brasil, que é só... É Vital Brasil, cara. Essa e tantas outras. Tive uma experiência muito boa também na Companhia da Vale. Fizemos um trabalho na Vale do Rio Doce. Eu saí de Marabá, fui até São Luís do Maranhão, pelo mato, me dando... porque todos os lugarejos que tinha... que a Vale percorria com seus trilhos, que passava... que era ali... Os trilhos, né? Do trem, a Vale fazia um trabalho com aqueles lugarejos. E eram lugares muito precários. E ali tinha muito acidente de escorpião, acidente de cobre. Então, a gente parava ali para dar orientação pessoal, entendeu? E eu saí de Marabá até São Luís... A Cailândia, pelo mato. Isso foi o quê? Uma semana no mato com eles. Uma semana no mato com eles. Que legal. Andando. Andando mesmo. Parávamos. E ali tinha um porém. A Vale é o seguinte. Era depois de cinco horas da tarde, você para e fica ali. Só sai no outro dia. Por quê? Tinha região ali que tinha que dar pedágio com os índios. Então, você não passava. Então, você chegava no lugar. Às vezes, eu viajava, só dava uma palestra o restão do dia para ficar viajando. Dava cinco horas, eu parava naquele lugarejo, dormia e só ia no outro dia. Por causa dos índios. E os índios ali, ainda existem índios aí, antropófagos, índios agressivos. Então, só que com a Vale, os índios seguravam um pouco mais. Até porque, e os caciques estavam conosco para nos orientar. Entendeu? Fizemos um grande trabalho com a Vale. E não foi uma só uma vez, não. Várias vezes. Tivemos também ali naquela... na Belo Monte, faz uma parceria em Belo Monte também. Tu ficou com medo de ser comido pelo vindo lá? Não, rapaz. Não é ser comido, não. Porque os índios eu ia ser indigesto para eles, né? Falou assim, legal, não vai descer muito bem, não. Entendeu? Mas de forma que... Mas é muito bom. Depois que você... A cultura deles é um pouco complicada. A cultura deles... Aí depois você passa a entender por que eles são assim. A cultura nossa é um pouco... A nossa cultura é um pouco mais agressiva do que a deles. A princípio, você imagina que a deles são agressiva. Mas depois que você começa a entendê-los, cara, tu fica até envergonhado. Caracolzinho. Da forma que eles agem. A gente tem mania de achar que nós somos soberanos e tal. Mas viver do jeito que eles vivem. Lá no mato. Na própria natureza. Cara, de uma forma assim maravilhosa. Entendeu? É só você estando com eles para você conviver com eles. Cara, isso aí é fantástico. Isso aí te traz... Tem muito caso de picada de cobra com eles? Tem. Tem bastante picada com eles. Mas o índice maior é esse que era um dos mistérios ali. O seguinte. Porque você sabe que algumas regiões você vai encontrar mais animais não venenosos do que venenosos. E o índice acidente com eles é muitos animais não venenosos. Então o que acontece? O pajé, sabe? O curandeiro sabia disso, né? Então por isso que ele é o cara. Ele é o cara. A cobra mordeu, inchou, ele fazia, pulava, saltava, fazia aquela magia, aquele ritual todo e o índice ficava bom. Então ele era o cara. Ah, eu gostei disso. Ele era o cara, né? Porque os caras eu não conheci porque qualquer bicho é venenoso. Agora, quando uma pegava legal, era uma Atrox. Meu irmão, que pegava, meu Deus do céu. O que que acontece? O índice ficava pelo mato mesmo, morria lá pelo mato. Entendeu? Morria porque as etnias eram muito distantes uma da outra, levava dias, mais dias pra chegar. E o curandeiro chegava lá, não vou meter nessa aí não, que essa aí não tem jeito. Então morria. E isso aconteceu comigo lá. Aconteceu com a gente lá que eu estava, havíamos chegado e ocorreu um acidente. Aí nós saímos do local onde nós estávamos, voamos até essa etnia, mais de uma hora e meia voando de helicóptero. O índice havia sido picado aproximadamente cinco horas da manhã. Chegamos, encontramos a perna do cara, meu irmão, falar uma coisa com você. Mas como a gente sempre foi, a gente levou o soro, o doutor Paulo Madureira lá de São Paulo entende do assunto também. Aí fizemos o tratamento com o cara lá e quando ele surgiu e melhora, nós retornamos com ele até a base. Aí passou do perigo e tal. Aí foi na hora que eu fui dar a palestra, eu tive que procurar um jeito pra não desagradar o curandeiro, né? Não desagradar. Procurar, é, procurar uma forma. Primeiro que eu estava na terra deles. Eu vou aborrecer o cara? Negativo, né? Mas era isso. Então, o índice... Não vai lá, não. Foi tu, não. Foi o soro aqui, ó. Não, é verdade. Aí depois passou a entender, explicamos a ele, mostramos o soro a ele. Aí eu fiz uma extração de veneno, eu mostrei o veneno na pele, não tem problema nenhum, as peles sadias, só pele, assim, com ferimento. Mas tinha os intérpretes, né? A forma, eles entenderam muito bem, numa boa. Só que eles não perdoam, pegavam a cobra e matavam. E outra coisa, eles têm um cuidado muito grande com o que é... um cuidado muito grande. Todo o trabalho que eu fazia com os bichos, eles queriam que eu levasse o bicho para o mesmo lugar onde eu havia recolhido o animal para preservar os animais. Isso, cara, porque é comida deles. Entendeu? É comida deles. Então, a gente fala, deixa lá, que na hora que eu quiser o bicho está lá. E a gente, eu respeitei bastante essa atitude deles. Você já foi picado, Bené, perguntaram aqui, o Márcio Soel perguntou, teve outra pessoa que perguntou, nesses 40 anos, você já foi picado alguma vez? Graças a Deus, não. A não ser por bicho não venenoso. O jiboia. Até quando eu fui picado, mordido por jiboia, foi até interessante. Eu fui, a gente dá muita palestra com o Corpo de Bombeiros, né? E numa delas, eu fui dar palestra na Corpo de Bombeiros, uma palestra noturna, ali no Alta Boa Vista. Cara, por incrível que pareça, tinha uma na árvore. Exatamente onde eu parei para falar. Eles ligaram o holofote e começamos a esticular. Era no curso dos militares, né? Rapaz, veio uma de cima da ar e foi na minha cabeça e mordeu. Só que o bombeiro viu aquele reflexo, ele ficou olhando. Ele olhou assim e tal, na hora que eu senti aquilo, eu abaixei, olhei, ela estava ali. Aí começou sangrando e tal, passei, e eu continuei, fui dessa vida. Outra vez, também foi na cabeça, ela estava, eu fui com o bombeiro também, fui dar uma palestra e fui usar a jibóia deles para ilustrar a palestra. Ela saiu da caixa. A caixa... Mas da Kombi, não é você que contava a história da Kombi? Que tem uma jibóia que mordeu alguém na Kombi e o cara que estava dirigindo... Exatamente, exatamente, só que ela estava atrás. Ela saiu, o saco saiu ali, ela foi, eu estava logo sentado, ela veio na minha cabeça, de novo. Ah, rapaz, o bombeiro parou o carro e correu. Correu, olhei... E a gente não causa um acidente nessa parada, meu irmão? E foi ali na... Você está no carro, a jibóia sai da caixa e morre na tua cabeça. E o cara que está dirigindo tem um pânico. E o bombeiro parou o carro e saiu do carro. Foi ali na Subira Santa Tereza, onde tem aquela estala de paralelopípedo, na época, e na época, então, ele ficou triplidando ali. Poxa, aí peguei o bicho, botei na caixa e tal, sangrou muito, lavei e foi só assim. Agora, Obrão, por que o acidente a gente até hoje, graças a Deus? Porque todas as vezes, eu tenho isso comigo, isso que eu falo com os colegas, todas as vezes, quando eu vou fazer qualquer tipo de trabalho com a serpente, é um cuidado só. Sempre utilizar o gancho. Eu sempre digo o seguinte, o que eu fiz ontem, hoje tem que ser igual ou melhor. Por que com cobra não se bire? Brinca, cara. As cobras, cara, é um animal fascinante. Abraão, elas calculam tudo, elas têm, assim, tempo suficiente para calcular tudo, você sabe disso. Elas não gostam de esboçar a bota de qualquer maneira, ela só vai numa boa, bicho. Vai na certa, vai na certa. Vai na certa. Então, o que é? O acidente acontece na nossa fala e graças a Deus, até hoje, a gente tem, assim, esse cuidado, não ser picado, até porque o resultado é muito grande, as complicações, nós tivemos vários colegas que já foram picados e passaram sufoco, entendeu? Acho que são os poucos que trabalham com serpentes que não foi picado. Eu conheço quase que tudo. rapaz, e a gente lida, e a gente, inclusive, ó, esse foi um fato interessante que aconteceu quando eu estava lá em Surucucu, o que acontece? Quando eu saí para capturar os bichos para dar a palestra, eu trouxe um aprendizado, uma coisa que eu aprendi, eu peguei, levei o quê? No saco de ráfia, botei ela no saco de ráfia e tudo bem. Só que eu coloquei ela junto com uma quirônus. E você sabe que o bicho não venenoso ele fica o tempo todo querendo fugir. E a ráfia, se você ficar esfregando o dedo na ráfia, forçando, ela vai cedendo. E quando eu fui para dormir, o doutor Atuiu falou, olha, deixa ela na barraca sua lá com o pessoal, todo mundo apavorado. Eu deixei. Olha, ela ficou forçando a barra, forçando, aí a quirônus abriu, passou. Só que ficou dentro da barraca. Aí o Macascavel fez a mesma coisa. Fugiu dentro da barraca. Aí, igual o Mac eu disse, eu olhei assim, eu vi, caramba, esse bicho fugiu. Aí, vi que estava quietinha lá. Aí peguei e guardei. Quando eu fui contar a Cascavel, caramba, faltou uma Cascavel. Sabe onde ele estava? Debaixo do meu travesseiro, debaixo do travesseiro da Cascavel. Adora. Aí eu botei ela na caixa, olha, sentei, relaxei, eu falei, caramba, esse bicho me pica aqui. era a morte na sete, que era na cabeça, bicho. Aí agradeci muito a Deus, que ali foi um grande milagre que aconteceu ali, que os bichos não terem, até porque os bichos, ela estava tendo fuga. Ela acumulou ali, acostigante, quentinho, pegou. Aí peguei o bicho, guardei, porque até isso, tem hora que as cobras, até isso elas observam. Quando elas se sentem ameaçadas, quando o predador demonstra uma certa agressividade para ela, ela entende isso como ameaça. Quando ela entende que está tudo tranquilo, tranquilo. Não ocorreu nada, até hoje, graças a... E olha que eu mexo com cobras. Olha que todos os dias a gente está sempre fazendo manutenção, extração de veneno, veneno, entendeu? Bené, aquela naja ainda está lá, ainda. Mas graças a Deus, então... Aquela naja, teve uma que... Veio a óbito nas duas. O Aníbal conseguiu uma, veio a óbito, e o bicho já estava bastante velho já e tal. Muito velho. Por mais que a gente cuidava do animal. Velho, muito velho, veio a óbito numa boa e tal. Aí nós passamos para a coleção, entendeu? Enfim, então, rapaz, o que eu sempre digo, que o Instituto Vital Brasil é uma escola. É uma casa, é uma escola. Ontem eu falei que o Vital Brasil gosta de cachaça. Depois que você bebe, você não larga o Vital Brasil, nem por aí. Em casa você está pensando no Vital Brasil, ou por onde você vai pensando no Vital Brasil. As pessoas boas que passaram por ali, as pessoas que passaram por ali, com a gente ali. Então, ali, cara, eu só tenho muito a agradecer aquela casa. E a gente vai lutar, aquele propósito que eu falei com você. nós vamos lutar para tentar manter aquilo ali. Vamos fazer uma parceria para a gente manter aquilo da melhor maneira possível. Então, porque aquela casa merece. O Vital Brasil, ele merece. você está com 40 anos, você está com o chefe do Serpentário, há quanto tempo já? Ah, já estou, porque eu sempre fui encarregado. Na época do Aníbal, o Aníbal foi encarregado. E depois que chegou agora, tem uns seis anos, seis, sete anos, que houve uma mudança ali para ser o chefe da hipertologia. Entendeu? E ali, rapaz, e ali diversifica muito. A gente tem um trabalho muito importante, um palestra, em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Ali, em todos os lugares. Não é só Rio de Janeiro, não. É São Paulo, é Brasília. A gente sai daqui para dar cursos no Mato Grosso. E não só curso, é captura os animais. Então, a gente consegue rodar em todos os lugares. Entendeu? Como é que consegue esses cursos, Bené? É gratuito? A pessoa tem que ligar para lá? Como é que faz isso? Então, o que acontece? Quando é o curso, ele é o seguinte, hoje nós temos centro de estudo, quando é assim, o pessoal da rede pública, as forças armadas, as forças auxiliares, prefeitura, é grátis. Entendeu? Agora, quando é área particular, aí isso tem um custo. Só a pessoa fazer um contato com o centro de estudo do Brasil, aí eles combinam o preço, os valores direitinho lá. Aí entram várias pessoas, palestrantes, tem eu, tem os demais colegas lá, do meu setor, Vanderlei, Roberto, Cláudio Maurício. Isso a gosto da pessoa, do nível de curso que eles querem. Entendeu? E tem um acesso à vantagem. Então, nós temos apoio muito grande hoje do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Marinha, muitos municípios do Estado do Rio, são grandes parceiros nossos aí, que temos auxiliado bastante aí. A gente pode até destacar algum pessoal dali de Paraíba do Sul, Três Rios, a região sul do Estado. São municípios, cara, que estão sempre nos ajudando a gente cumprir esta missão de levar o nome do Vital Brasil o mais longe possível. Entendeu? E é muito legal. E eu sou muito grato a tanta gente. Se eu for falar o nome das pessoas aqui, bicho, não vai dar. Você mesmo é um. Você, sua esposa, olha só, que na época vocês já eram novos, era o solteiro, a Rita, você. Cara, são os estagiários que passaram pela gente ali. E os nossos profissionais... Eu quero agradecer. Os nossos profissionais que estão lá hoje estão com amor mesmo, com muito amor. A gente tem os profissionais como o Cláudio Maurício, o Dr. Aníbal, voltando a falar que já não está conosco mais, grande cooperador. Nós temos a oportunidade, voltando a dizer, dos caras, assim, que se destacam dentro da sala da hipertologia, a Dra. Rita, lá da Universidade da Bahia, a Dra. Rosani, a Dra. Rejane, o Dr. Marcos Bononato, o Giuseppe Porto. Cara, é uma galera, bicho, que você se sente assim, desogiado, é orgulhoso, né, de ter esses caras, essas pessoas como seus amigos. pessoas que você só tem, assim, para acrescentar, entendeu? Só tem para acrescentar. Mas você chegou no Butantan muitas vezes? Rapaz, por incrível que pareça, eu só fui no Butantan ao longo desses anos uma vez só. E foi até engraçado, fui praticamente, assim, fui rápido, né, porque a minha filha, não sei se você sabe, minha filha, ela se formou bióloga e ela fez a sua especialização lá no Instituto Butantan. Aí eu precisei lá falar rápido com ela, porque eu tinha uma atividade no Instituto Brasil, cheguei, mas nem assim, só cheguei e saí logo, entendeu? Mas eu tenho vontade de um dia passar algumas horas lá. Já tivemos... Só que você está trabalhando na área? Então, está trabalhando na área, inclusive é a minha parceira lá. Nessa pandemia lá, cara, foi meu braço direito, foi meu braço direito mesmo, ela se especializou no Butantan, já está terminando o mestrado, e a gente está nessa briga aí. Está na mesma linha, no mesmo ritmo, eu estou aprendendo com ela também, ela empreende um pouquinho comigo. Que legal, cara! Que esse legado, ela continue tirando assim, aproveitando as coisas boas, né? É que eu sempre falo, cara, é respeitar as pessoas e fazer com que as pessoas sintam, estejam sempre no lugar daquela pessoa, né? Coloca sempre no lugar daquela pessoa para você ver. Então, coloque-se numa boa, né? Porque pelo menos você vai dar para você sentir o que é a vida. Porque a vida, cara, ela nos traz grandes surpresas. Surpresa boa ou ruim? E quando a surpresa ruim chega, às vezes você nem sente. Porque você está tão acostumado levar as coisas, respeitar as pessoas, que ela chega para você, você nem sente que teve momentos difíceis, né? E isso eu agradeço muito, voltando a dizer, agradeço muito a Deus, a minha família, a minha esposa, que é uma companheira. É Ana Vitória, Ana Vitória, sua filha? É Ana Vitória, Ana Carolina Vitória. Se ela estiver aí, pede para ela aparecer aí também, pô. Aparece na câmera aí, Ana Vitória, afinal de contas, pode aguentar, a gente tem que ir. Então, a gente tem que dar aqui o... Ok, né? Aí o que acontece? Porque ela está com quantos anos hoje? Hoje ela está com 26 anos. 26 anos. Então, eu quando trabalhei no Vitor Brasil aí, eu devia estar, isso foi 2003, mas estamos indo para... Tem quase 20 anos que eu trabalhei aí. É verdade, ela é jovem ainda. Sua filha era... muito novinha, você estava lá, pai novo. Então, o... Abraão, então o que acontece? O Vitor Brasil é uma escola. É uma escola, rapaz, fantástica, e a gente está agora fazendo um alinhamento com... umas duas universidades lá de Califórnia. Hoje mesmo, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que está indo para a Irlanda fazer um... Passar um período lá e ela perguntou, bem, será que eu posso de lá trazer alguns alunos para cá? Falei, minha filha, as portas estão abertas. Só você fazer o contato e faz o contato com a diretoria nossa aqui para receber as pessoas. Então, rapaz, então a gente tem muita coisa para fornecer... O Vitor Brasil tinha que ser uma pós-graduação, ele tinha que ser um programa... É S.A., não é, Bener? É S.A., S.A. Então, rapaz, a gente... Uma parte do Estado e outra... O Estado tinha que abrir porta para transformar o Vitor Brasil numa pós-graduação. Então, é por isso que aquele projeto que nós estamos aí pensando, aquele projeto, vamos sentar, vamos nos unir para isso, entendeu? Vamos nos unir para isso. Então tem que ser pessoas de lá de dentro, que conhecem, que têm argumento para poder tocar esse projeto. e você está ciente dele, entendeu? E nós temos lá uma fonte muito boa, nós temos lá um laço muito interessante que vai nos ajudar bastante, que é a família Vital Brasil, doutor Érico. Cara, o Érico é um cara fantástico, um cara que... O rapaz, o Érico, ele não existe, um tipo de pessoa bom de se lidar, a família em geral do Vital Brasil, só para passear a conhecê-los, são pessoas que têm um interesse muito grande em que a gente mantenha aquela instituição viva, entendeu? Chega aqui, Carol. Aqui, a minha Carol, é essa aqui, olha lá. Cadê a nossa colega? Oi? Parabéns pelo canal. Ah, eu que agradeço, pô, e parabéns pelo Pazão, eu sou muito amigo do seu pai, cara, sou muito fã dele também, seu pai é um herói para mim. Ah! Tudo bom. É uma honra que ele esteja aqui hoje e você também. uma honra que ele esteja aqui. Oi? Ele falou que é uma honra. Uma honra que o seu pai esteja aqui e você também. Obrigada. Ó, vou falar uma coisa, não está puxando o saco não, mas ó, o IVB tem a melhor equipe que você possa imaginar. E eu assino embaixo, eu assino embaixo. Eu conheço de feras e feras, mas ó, o IVB, eu vou te contar o serpentar, é excelente, é de excelente. e eu assino embaixo. E eu vou lá visitar, vou fazer uma... Deixa eu passar a pandemia que eu vou lá fazer uma visita, vou mandar um e-mail lá para a direção, para liberar, para a gente fazer um documentário maneiro aí, para o Vitor Brasil. Valeu. Vou deixar vocês aí. Ok. Então, mas vai sim, Albrão. Vai sim, mas vamos fazer, a gente fazer, extração de veneno, aquilo que você sabe, que a gente sabe fazer. cara, e quando você... Mas o Abraão e o Chico estão empolgados. E quando você fala em Vital Brasil, cara, você mexe com muita gente, cara, as pessoas se enlouquecem quando falam em Instituto Vital Brasil. Outro dia, eu estava lembrando aqui, até lembrei em uma live, que chegou uma... Eu estava trabalhando aí, chegou uma jararaca na sexta-feira. Na sexta-feira, chegou uma jararaca gigantesca. Aí, eu estava ali, junto com a recebência, o jararaca, você estava lá também. Um jararaca bem grande, gorda. E ela ficou na quarentena ali, numa caixa. Só que, como ela era muito grande, aquelas caixas tinham friso do lateral, assim. Ah, sim. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira, foi de sexta para segunda, quando eu cheguei na segunda-feira, que tinha uma mesinha lá, eu sentei na mesa, e daqui a pouco, eu estou vendo o cinzeiro se mexer. Sim. O cinzeiro. E era o filhotinho da jararaca. E a gente catou 33 jararaca. 33, é verdade. 33 jararaca. Você chegou ali, você lembra desse assunto? Você falou assim. Você tem umas histórias bem loucas, assim, também, de vez em quando? Ah, tem, rapaz. A gente, ali, o mais interessante, inclusive, agora, nós adquirimos um aparelho, um aparelho de cinografia, que é para a gente fazer o seguinte, quando os bichos chegarem, da natureza, a gente vai fazer, todo aquele procedimento, vermifugação, sexagem do animal, e vamos ver se o animal está preenho. Porque você sabe muito bem, né, que elas conseguem, elas fazem o acasalamento, o acasalamento, passa todo aquele período de gestação, e elas não parem. Aí, dado o momento, você vai mexer na caixa, poxa, 30, 40 filhotes. Aí você vai ao histórico do bicho, caramba, esse bicho está aqui há cinco anos, aqui, pariu 50 filhotes, você toma aquele susto. E isso acontece muito. Então, qual é o meu projeto? O meu projeto é esse, da gente utilizar esse aparelho, e a gente vai começar a ver, o animal que já estiver fértil, o que vamos fazer? Nós vamos separar aquele animal. Vamos começar a estudar por que ela consegue reter aquilo tudo, e qual é o momento, a prova que ela tem, para ela poder liberar aquilo. E você vai passar, ter um cuidado na alimentação, um cuidado, uma extração de veneno com aquele animal. Entendeu? Então, isso agora, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer, porque as diretorias que passaram, e essa agora estão desempenhado mesmo, para desenvolver esse trabalho no Vital Brasil, com isso, esse aparelho adquirido, é o Diretor do Interior, diretor do Dr. Luiz Eduardo, que é um parceiro, um grande amigo também, que a gente não pode deixar de lado, é um cara que, cara, me ajudou muito, me ajudou muito. Às vezes eu fico frisando alguns nomes, assim, porque, querendo ou não, cara, mas é verdade, a gente tem que falar dessas pessoas, as pessoas que não, em momento algum, em momento algum, cara, os caras tiveram, assim, pensaram ao contrário, sempre confiou no nosso trabalho ali, entendeu? E você indo lá, mas é o maior prazer para a gente. A Gislene está perguntando aqui, se pode visitar o Vital Brasil? Então, a gente tem um sistema lá de visitação, agora com esse período de pandemia, então um pouco está restrito. Mas assim que, se Deus quiser, que essa pandemia, ela desse uma trégua, a gente vai voltar a receber as pessoas de novo, porque essa é a visão do Vital Brasil. É a minha visão também, de você passar as informações, né, dos animais, da história do Vital Brasil, até mesmo por causa dos animais, porque as pessoas vão multiplicar aquelas informações. Ou seja, o cara que mata as cobras, quando ele encontra, depois que ele bater o papo com a gente, a gente já não vai matar mais. Vai ser um cara que vai ajudar, proteger os animais. Então, isso é o meu maior prazer. É só ela pegar o telefone do Instituto e ligar para lá e marcar que a gente atende. Só espera passar essa fase de pandemia, que vamos voltar com isso, se Deus quiser. Deus quiser. Mas a pessoa, ela pode ir sozinha, ela tem que ser em um grupo de visitantes? Não. Porque a gente vai receber um por um da trabalho. Não, é verdade, mas o que vamos fazer, nós vamos criar, nós vamos criar um espaço para isso. Vamos criar um espaço para isso. Até que eu falo, e mesmo se for sozinha mesmo, o importante é ela avisar, olha, estou indo aí, posso ir o dia que é, a gente recebe, não é a menor dúvida. Eu tenho a minha equipe lá, a equipe são maravilhosas, apesar de que eu faço questão de fazer isso, né? Eu gosto mesmo, eu gosto, é o meu maior prazer em receber as pessoas. Se for em grupo também, em grupo aí faz uma coisa oficial, né? Oficial. E nós vamos criar agora um espaço para isso, já está sendo idealizado, isso é um espaço para a gente fazer uma área só para visitação, e a gente tem uma pessoa ali para fornecer as informações. E pode ter certeza, mas eu estou indo lá, eu faço questão de receber as pessoas. Esse é o meu maior prazer que eu tenho. Entendeu? Galera, vocês não sabem, vocês não sabem, mas é isso. Como é a palestra do Bené, o Bené é 10, cara. Só que eu vou te falar logo, o cara é desse tamanho, tá? Tá achando aqui, né, na rua, no final, tem uma carretada no banquinho baixinho ali. Não, a gente, eu confesso a você que eu ainda estou aprendendo ainda, pelo fato, ao longo desses anos, eu ainda tenho muita coisa para me aprender com esses animais. Muita coisa. Muita coisa. O Bené é o que... Cada dia você faz. Mas está fazendo o soro lá, como é que está a produção de Vitao Brasil? Como é que é a sua escala de retirada de peçonha? Como é que está isso? Então, agora eu vou ter uma escala um pouco mais avançada, porque, se Deus quiser, a Anvisa vai liberar para o Vitao Brasil fazer o soro, né, e eu estou agora correndo atrás de já conseguir uma surucucu, uma láxis, e conseguir também neovides, aqui com o Cevap, com o doutor Rui Seabra, do Cevap, a gente está fechando uma parceria com ele, e agora um cidadão lá do Acre, ele conseguiu uma surucucu, estamos viabilizando ou vamos trazer o veneno e tal. A extração de veneno geralmente eu faço uma ou duas vezes ao mês, de acordo com a necessidade. Agora que eu vou intensificar um pouco mais, porque até a moça que lida com a doutora Patrícia já falou, Bené, vamos começar agora a extração de veneno e tal, para a gente, quando a gente a produção retomar, a gente já está com o nosso estoque de veneno bastante já, abastecido, entendeu? A láxia, a láxia, vou fazer agora dia 28, extração de veneno com a surucucu, é um xodó que nós temos lá, e... Tem duas lá ainda? Como é que está? Não, nós só temos uma, só temos uma, só uma. Na sala dela, aquela sala poderosa, né? É, naquela sala. E agora, nós estamos agora, vamos construir vários outro complexo do Serpentário e vamos fazer agora realmente um complexo exclusivo só para a surucucucu. todo climatizado dentro das legislações, entendeu? É o que vamos fazer. E, no caso da... 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 da Jaláquilu, a Bota dos Insulares, não existe um projeto de tentar fazer reposição dela? Como é que está isso lá? Então, o que acontece, existe sim, a gente está querendo retomar essa pandemia, quando ela iniciou, nós já estávamos com um projeto para isso, havíamos feito um projeto com a Marinha, da Marinha fornecer toda a logística para a gente, mas aí veio a pandemia, a pandemia destruiu tudo, acabou com tudo, e agora estamos esperando apenas ela dar uma trégua nisso aí para a gente voltar novamente com a pesquisa, mesmo que eu pego o veneno, vou lá à ilha, retiro o veneno, mantém os animais lá na ilha. Aí o projeto sendo aprovado trazer a reprodução para cá, para o Vidal Brasil, vamos fazer também se Deus quiser. É, porque esse bicho ele tem que ter um programa, ele tem que ter um programa de reprodução, porque daqui a pouco não vai ter mais, né? É, rapaz, a gente tem essa preocupação, mas graças a Deus que a na ilha é preservada ainda, a preservação dele é muito grande lá na ilha, porque até o farol você encontra o escampado muito grande, mas do farol até o final da ilha é muita coisa. Eu não consegui percorrer toda a ilha, só fui até o farol, do farol a gente retorna, quando você vê o restante da ilha, cara, é uma loucura, não é loucura? Isso nós vamos fazer assim que dessa pandemia, nós já vamos para isso mesmo, ficar lá uns 10 dias, 15 dias, para a gente fazer um trabalho interno lá. Isso que é legal, porque o pessoal geralmente, o pessoal fala que não, que ninguém fica mais de um dia lá porque morre, você já ficou uma semana lá. O quê? Todas as vezes que eu vou uma semana, eu fiquei, foi três etapas que eu fiquei uma semana, entendeu? Agora, quando a gente vai com a marinha para fazer, vai no mesmo dia, não vai no mesmo dia, a gente leva lá vários dias esperando o tempo dar uma melhorada, aí desembarca, tem que fazer retorno para o barco de novo, agora ficar direto, umas três ou quatro vezes, fiquei direto lá na ilha, é isso mesmo, a quantidade de bichos é aquilo tudo mesmo, mas só que, cara, você, depois que você vê os animais, os animais são muito tranquilos, agora só não pode realmente subestimá-los, não vai achar que é o tal, não, que vai dançar, entendeu? Pode ficar sem soro, né? Exatamente, por mais que você leve o soro, não tem como fazer um tratamento lá, até você retornar ao continente, bicho, vai se agravar muito, entendeu? No farol ali, elas chegam a ocupar, ali onde é o farol, como é que é esse? Exatamente, ela ocupa o farol, todo percurso que você chega até o farol, você vai encontrá-las, e quando chega ali, elas estão próximo, atrás das baterias, nas árvores, perto das placas, das placas de, aquelas placas, como é que se fala, esqueci o nome de novo, das placas, né? E elas estão por ali, o refúgio delas é ali, o refúgio delas são ali. Quentinho, né? Quentinho, uma boa, não tem nada animal pra perturbá-las, então elas ficam à vontade, elas ficam à vontade isso ali na ida, entendeu? Agora ainda, as pessoas nem mesmo. As árvores, elas ocupam bem as árvores, ocupam muito bem as árvores, algumas delas, e as árvores não são tão grandes, mas elas ficam lá no topo das árvores, e aquela árvore, ela tem aquele cheiro de cheiro de pau d'alho, aquele cheiro de alho, assim, cara, incrível, e elas ficam muito bem, você encontra ali, tem engraçado, você encontra às vezes, algumas aves, que certamente as aves pousam, elas vão picar as árvores, e as aves não conseguem cair no solo, aí as árvores entram em decomposição, e fica aquele esqueleto pendurado nas árvores, assim, porque a hora você pensa que é voodoo, aquele monte de esqueleto pendurado, mas devem estar, a gente a deixa. Explica de novo, eu sei que eu não entendi, não, eu quero deixar registrado aqui, como é que é? Conta de novo, as aves... Então, por exemplo, as aves chegam ali e pousam, seja lá qual for o motivo, e certamente, às vezes, elas pousam perto de uma cobra daquela, e a cobra mata, ela não consegue cair por causa dos galhos, então vai passando os dias, vai se decompondo, aí quando vê, só ficam esqueletos pendurados nas árvores, então o cara se assusta, ou olha assim, acha que é voodoo, que é isso, é macubo, mas não, aquilo ali, ela se decompõe, isso ali, e fica uma coisa ali. É que a pessoa é muito poderosa para a ave. É muito poderosa para a ave, muito poderosa. você vê no chão também. Essa história é muito interessante, essa história, Bernardo. É verdade. E no chão, isso eu falo de cadeira, que a gente viu, outra coisa, a gente não mexe, do jeito que está, a gente encontra, a gente deixa. A não ser não ver bingo de cigarro, não ver fósforo, não ver papel, não ver nada, não ver nada. A gente faz uma limpeza, uma, quando a gente sai, não deixa nada, nada, vestígio de nada, lixo nenhum na ilha. Isso aí é um lema que a gente tem ali, todas as vezes que a gente faz isso, a gente deixa ali, tudo numa boa. Entendeu? Cara, que legal, deu até vontade de conhecer. Muito interessante essa parada das aves lá nas árvores, cara. Muito interessante isso. É, rapaz, fala uma coisa com você, é interessante, é muito lindo, bicho, fala uma coisa com você. Você sente saudade quando você vem embora. Quando você vai subar, o Marco vai se distanciando, distanciando. Cara, te dá uma saudade danada, te dá uma saudade, uma paixão danada, aquela beleza, aquela riqueza que a gente tem lá. E tudo quanto é ilha que você vai, hoje, é plástico para tudo quanto é lado. É invasão. Não é o que acontece lá, porque o cara não é bem que você fica lá, né? O cara não é bem que você fica invadindo. É verdade. E tem outros fatores também, a marinha, né? A marinha, você sabe que hoje tudo é vigiado para o satélite, né? O satélite hoje ele observa tudo. Então, a marinha... Sabe que o barco está indo lá, né? Ah, sabe. Ela sabe tudo. O barco passa lá, existe lá. É até proibido. O barco passa próximo à ilha. Tanto é que os barqueiros, eles têm lá a rota que eles passam. Então, o que acontece com os barqueiros é que às vezes começa a ventania muito grande e eles vão para o outro lado da ilha que é um paredão, fugir da ventania. Entendeu? Aí eles ficam ali, mas ali, nesse caso, a marinha já sabe. Até eles mesmos aconselham. E, cara, não desembarca. O cara pode até desembarcar. Mas tem que ter bastante cuidado. Daí a pouco vem a garra da costeira lá e chega lá e enquadra o cidadão mesmo. Isso enquadra mesmo. O resto é a menor dúvida. Eu, tem uma vez, quando eu estava na ilha da área de Alcatrazes, e lá, fui até com a marinha também na ilha de Alcatrazes, eu me desloquei um pouco da área onde nós estávamos. Fui um pouquinho mais a outra arquipélago, né? Rapaz, rapidinho, bicho, veio um helicóptero, passou lá e tal, aí depois a gente, a capitania do esporte, comunicou, não, não, isso aí são os civis que estão fazendo trabalho aí com a marinha aí e tal. Ok, pediram que for embora. Os caras vieram rapidinho, bicho, uma rapidez, os caras apareceram lá, entendeu? E lá tem muita, a Polícia Federal, ela dá muita busca naquela região, que quando ela recebe a notícia que tem um barco, ali a pouco ela chega. Quando é, os barcos, são os helicópteros, os aviões, chega lá, manda o cara sair. Se o cara desobedecer, meu irmão, é enquadrado, entendeu? Ouviram a comida, ouviram a água, ouviram o esqueleto e mais água. Exatamente, se ele se meter a besta e querer entrar, ele pode ter certeza que vai ter probleminha lá. Bater, vai dançar e dança mesmo, entendeu? Que as cobras, elas estão ali para se defender, que eu falo, elas são calmas, mas em torno à radiação dela, a perfeição dela, da defesa dela, ela é incrível. Elas são incríveis. E assim, como é que é que eu nunca vi ou não vi, o Daniel? Sim, é mesmo. Nunca vi. Como é que é esse dourado dela? Qual é a sensação? Cara, é um dourado diferente, cara. Essa nossa, eu não sei porque nós estamos acostumados a ver todos os dias, mas é um dourado totalmente, um dourado que chama atenção, é igual ouro, parece que o cara folheou o animal com ouro, pegou, derreteu o ouro, preparou tudo e veio com a pinta, pintou o animal. Mas é uma coisa fantástica, bicho, sabe? aquele amarelão dela, todas as cores dela são bem nítidas, nítidas, tem uma cor diferente das nossas aqui do continente. Fábio, é fascinante mesmo, é aquilo que você viu nas fotos, né? Agora, você vê o bicho ao vivo é muito, é diferente você quando vê o animal ao vivo. As fotos são lindas, agora você vê o animal, cara, a melhor coisa do mundo, aí que é fascinante mesmo, entendeu? Ela tem, ela parece, essa sua descrição aí de ouro, pra mim foi fabulosa, porque... Não, muito, é verdade. Inclusive, conheci uns amigos teoria da Marinha que filmaram, pede pra eles jogarem as filmagens pra mim, pra eu fazer uns vídeos. Ah, não tá legal. Não, mas você vai ter o prazer de ir comigo, se Deus quiser, pode ter certeza disso. Só vamos dar uma palazinha com essa pandemia, eu creio que as vacinas já estão chegando, já tomei uma dose dela, e nas provas, se Deus quiser, inclusive a Marinha, ela está pra fazer uma manutenção no farol, né, vão ter que dar uma manutenção, reestruturar o farol, que ele já tá ao longo desses anos, a corrosão, já está mexendo, e com isso eles vão precisar da gente estar presente, é, porque, remover material pra botar uns contâneos, que os caras vão passar alguns dias lá, e nessa aí, se a gente for convidado, é disponível, vamos pra lá, né, nessa que ela pega, outro dia, é engraçado assim, porque quem tem prática, sabe ler, sabe ler onde o bicho tá, é muito diferente, a gente deu, Paulo Bernardi, veio aqui, deu uma entrevista também, e ele falou, que, Paulo Bernardi, professor lá da Amazonas, gente boa, cara, gente boa, e ele tava falando, que ele aprendeu assim, porque as cobras são, elas ficam meio que, soltas, né, então ele sempre, achava uma cobra, depois ele ia andando, 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 até uma hora pra poder achar outra, é um tempo, só que, chegou um momento, em que ele pegou uma cobra, logo do lado tinha outra, e aí ele começou a pensar assim, pô cara, isso é que esses bichos reproduzem, esses bichos, eles têm alguma interação, e aí ele começou a fazer diferente, ele começou a, pegar a cobra, e ao invés de sair dali já, e procurar outra, não, ele ficava ali, começava a olhar em volta, da onde ele pegou a primeira cobra, e aí ele começou a ter mais sucesso, em achar a cobra, do que simplesmente pegou um bicho e saiu, quando você começa a ler o negócio, começa a ver muitos, porque você passou lá, e viu uma pancada de cobra, e o outro que passa não enxerga, não enxerga, eu parto do princípio, eu faço essa comparação, quando a gente vai fazer o exame, aí vem aquela cacetada de exame, o médico olha assim, é isso, é isso, é isso, tudo bem, agora você vai no campo, quando você chegar lá, eu tenho uma ali, e o cara, como é que você sabe, eu estou vendo, não estou vendo nada, é a mesma coisa que aconteceu lá na Amazônia, eu estava determinado lá, andando com o zíndio lá, o zíndio caiu no meu braço, ali, ali, eu olhava, não via nada, e os caras olhando ali, tinha um átocos ali, falei, cara, não tem nada, não tem sim, falei, caramba, e realmente tinha, porque o cara tem olho clínico naquilo, entendeu? então a mesma coisa aconteceu com esse professor, desde o momento do dia a dia, até quando a gente sai para o campo hoje, eu costumo dizer que no campo a gente encontra o bicho por acaso, que às vezes você vai querer encontrar, você não encontra, aí de repente, você encontra, você olha assim pela folha, você consegue, e pensa, às vezes tem pessoas que estão ao seu lado, que não conseguem visualizar o animal, você está olhando, está vendo, o bicho está aqui, não, não está, entendeu? Então é a mesma coisa, isso acontece muito mesmo, entendeu? É olho clínico, né? É, você acaba, por exemplo, antigamente, eu não conseguia enxergar a armadeira, todo mundo, o Claudio falava comigo, não, a armadeira, ela fica assim, assim, assada, Claudio Maurício. Sim. E, depois que ele falou, que eu comecei a reparar, eu trabalho numa estinga, eu vejo a armadeira em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar, então, a verdade. Tudo quanto é lugar, eu vejo o bicho, tudo quanto é lugar, eu olho, pá, é, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tu começa a perceber, aonde os bichos ficam, ia falar uma armadeira, pá, aí comecei a achar as filas negras também, puta, cobra a mesma coisa, eu consigo, é porque cobra aqui, na nossa região, você não vê muita, realmente, não vê muita, mas é o olho treinado, cara? É treinado, verdade, você passa, assim, a mente da pessoa, já tá em aquele filme, que quando você vai, é cobra, aquele filme começa, sua mente já começa a trabalhar em cima daquilo, então, qualquer coisa que aparece, igual você logo, lança o foco, você logo descobre o animal. Agora, quem não é acostumado, cara, o cara passa por cima, pisa nela, é picado, e foi picado um bicho, você de imediato, você vê o animal, entendeu? Isso no caso das cobras, aqueles caras que trabalham com outros animais, por exemplo, os caras conseguem, no cheiro, saber onde o bicho está, eles conseguem saber, o bicho tem lugar ali, o bicho tem, os caras sabem direto, porque já conviver, o subconsciente da pessoa, já está centralizado para aquilo, né? Em correlação às cores, o bicho e tal, então, para a gente, para cada um, de acordo com o animal, se torna mais fácil, né? Agora, agora bem, eu me falo o seguinte, na sua, porque, toda vez que eu trabalhei com cobra, que eu trabalhei com resgate, que a gente tinha que contratar algum peão, contratar guia, né? É uma coisa, é uma coisa muito interessante, porque você consegue contratar um guia, para o cara te levar até a onça, mas você não, não contrata o guia, para o cara te levar até a cobra, é impressionante, os caras não, cobra é assim, é algo, muito complexo para a peão usada, ele até falou que cobra voa, dependendo da mariposa, fala que é cobra, quando você chegava no interior, que você ia lá, pegava a cobra, mostrava a cobra, como é que é essa reação? Então, tem medo, do interior tem um medo danado, tem um medo, eles sabem o local, mais ou menos onde elas estão, mas na hora, elas estão aqui, agora é com você, eu saí daqui uma vez, para ir para Mato Grosso, capturar uma surucucu, chegou lá, ela estava só, aliás, umas duas ou três vezes, uma delas, os bichos já estavam presos, as outras vezes não, cara, ela está aí, mas não, agora é com você, eu sei que ela está aí, tudo bem, aí quando cheguei, olhei assim, o cara, eu quero ver agora, aí eu falei, meu irmão, quantos minutos você acha que eu vou pegar esse bicho? Aí o cara, ah, vai levar o dia todo, eu falei, já peguei, já peguei, aí o cara, o quê? Já peguei, então, tudo é o jeito, entendeu? E outra coisa, e eles, tem aquele, aquela forma, do jeito deles, que acaba, pode machucar a gente, não, a gente chega lá com o jeito, vai, segura, botou o bicho, acabou, acabou, hoje mesmo, chegou um rapaz lá, que apareceu uma serpente, uma caninanda lá em Três Rios, que ela deu show em todo mundo, show no corpo do bombeiro, show em todo mundo, aí levou para evitar o Brasil, aí recebeu o animal, aí ele pegou e falou o seguinte, vamos ver agora, aí ele falou, vamos ver o quê? Ah, não, como que você vai pegar? Eu falei, já peguei, o bicho já está na caixa, aí ele, caramba, como que foi? Ele falou, ah, meu amigo, é o dia a dia nosso, é isso aí, entendeu? Mas a gente não faz isso por exibição, que é o certo, porque a gente sabe o ponto, o que fazer, até porque nós temos que capturar esse bicho com cuidado para não machucar os bichos, então os mateiros, eles sabem lidar com os bichos, quando eles não têm para onde indicar, eu acabo matando os bichos, entendeu? Aí quando o patrão fala, olha, eu não quero que mate as cobras e tal, aí eles ligam para a gente, e quando nós chegamos lá, eles levam no local, agora é com você aí, a gente vai lá, enquanto o bicho acabou, acabou e tal, o que é o que eu falo, né, Abraão? Depois de 30, 40 anos, tem que aprender a fazer alguma coisa, mas eu acho engraçado, porque você, quando eu trabalho com a peonzada, eles, é assim, tu tipo, eu quero contratar gente para ir capturar jacaré, você acha? eu quero capturar, achar gente para capturar onça, tem peão que vai na unha, se bobe, a jacaré eu via na unha já, tá? Sim. Não ser sacanagem, mas a jacaré já via. Peão vai, cara, agora quando você vai no local, eu preciso contratar aqui, fazer o levantamento, então, eu quero peão que trabalha com cobra, é a do século S-Benz, cobra, é verdade, cobra, os caras têm um cagaço, cagaço, e você não pode falar o nome cobra, eu lembro que a gente trabalhou na ilha da Madeira, e aí tinha que enterrar os pitfalls, enterrar os balos, não podia fazer a captura dos bichos, você não podia falar o nome cobra, se você falasse o nome, o cara não ia, eu não vou, porque ele falou o nome cobra, a cobra vai aparecer, isso é muito interessante, aí eu fico imaginando você, lá no meio, você foi bastante para o interior, tu chegando lá no meio dos linhas, aí galera, essa aqui é as cobras, a festa, imagina a galera olhando você, tipo, pô, peraí, o que esse cara está? É verdade, inclusive o lance interessante, a primeira vez que eu fui, lá para o pessoal do Inspectionário da Saúde, foi assim, bicho, quando chegamos lá em Roraima, em Surugu, o doutor Tuil falou comigo, olha só, os índios estão aí, vamos ver se, se eles vão acostumar com você, e tal, tudo bem, então saiu eu, e um cacique, aí o cacique começou falando para os caras, que é a minha função, olha, isso aqui mexe com cobra e tal, de repente um índio agarrou na minha mão, e puxou, falei, caraca, estou indo para onde? Quando chegou, ele apontou ali, cara, tinha uma baita de uma átrox, cara, a bicha estava toda, parece que aquela hora ela ficou possuída, que na hora que eu me aproximei dela, ela inflou assim, ficou, falei, caramba, eu não posso fazer feio aqui não, aí eu falava, o cacique interpretava, aí eu falei, então agora eu vou pegar para vocês verem e tal, aí fui, peguei o gancho, aí ela escorregou novamente, falei, agora eu vou pegar com a mão, cara, mas foi muito bom, que aí eu fiz o padrão certo, com o gancho na cabeça, fui lá, segurei, quando eu segurei, eu falei, uuuuh, índio, aí com o jeito, eu botei a cauda dela embaixo do braço, isso eu aprendi com o doutor Aníbal, com o baixo do braço, e fiz isso, e quando ela liberou o veneno, eu botei a mão embaixo, o veneno caiu no meu braço, caraca, os índios ficaram doidos, e tal, esse é bom mesmo, esse é bom, aí pronto, aí pronto, aí depois fui, soltei o animal, foi embora, soltei o animal, expliquei eles o veneno, daí a pouco, o rapaz, o índio veio lá com a cabeça da cobra, toda esmagada, jogada nas costas, falei, caramba, aí o cacique, não, não, ele pegou para comer, eu falei, mas é assim, não, ele comeu, eu falei, ah, meu Deus, mas é a comida deles, na hora eu fiquei meio assim, depois, não, é a comida deles, entendeu, mas eles ficaram fascinando, caramba, como é que você, o linguagem, como é que você fez isso e tal, aí eu expliquei, o cacique interpretava para ele, não pode ser assim, porque o cara tem até, aí pronto, mas toda hora, e um índio lá na base, me buscar que tem uma cobra, aí eu falei, olha, se for todas as cobras aqui, cara, eu não vou sair mais daqui, aí eu fiz entendê-los, que é normal os animais estarem ali, deixar o animal, soltar o animal, eles mesmo depois soltavam, só pegavam o animal para comer, o mais interessante, Abraão, é que eles são o seguinte, eles comem hoje, porque ele não tem geladeira para guardar, então só matam para comer naquele momento, comeu, comeu, acabou, no outro dia eles caçam de novo, entendeu, eles caçam de novo, outra coisa que eu achava, eles preparam as roças deles, aí quando aquela roça acaba, eles saem daqui, vão para outro lugar, que a roça já está formada, né, já vão para outro, aí são muitos, são nômades, né, eles vão para aquele outro lugar, depois eles voltam para aquele lugar, porque a plantação já está, já está pronta, subiu de novo, então é muito interessante os carabers, é muito interessante, então conviver com eles. Esse é o método que a gente não aprendeu, que a gente aprendeu, o que o índio faz? Ele desmata a área, ela cai, ele dá aquela roçada, a queimada, e aí ele planta, só que ele já tem uma outra área, onde ele já fez isso, já fez isso, é verdade, ela está recompondo, é verdade, aí depois ele vem, desmata aquela área que ele, que recompôs, porque ela cai, faz o orgânico, e aí ele para aqui, deixa ela descansar, a gente não, a gente só taca fogo aqui, planta e larga, para lá a gente não volta mais, não volta, e aquela cultura de pegar e guardar, para a geladeira, eles não, olha Bicho, fala uma coisa, uma experiência fantástica, sempre que eu puder voltar lá, não vou voltar de novo, sempre que eu puder, mas continua essas coisas, pelo Vital Brasil, que antes vocês tinham que fazer muito, por conta, até ação governamental, você tem que expandir o conhecimento, mas isso ainda existe ou acabou? Não, existe, existe, só que, cara, que eles também, os expedicionários, eles, o Vital Brasil, liberava o solo para eles, e todo o cultivo ficava com o Instituto, mas só que hoje, em virtude dessa, vários problemas, os recursos diminuíram bastante, não tem como a gente ir mais, entendeu? Mas a gente existe a probabilidade de ser voluntários, você se voluntariar e ir com eles, entendeu? Agora, essa parte que você acabou de falar, isso, agora deu uma parada, você sabe como é que é o sistema, né? O sistema, você sabe que a pesquisa aqui no Brasil, é um pouco assim, muito, muito assim, restrita, né? O pessoal não deu muita importância, né? É por isso que eu vou, voltando a dizer, por isso que a gente quer entrar naquele projeto, para a gente revitalizar isso aí, né? Até em prol do próprio Vital Brasil mesmo, que Vital Brasil, é pesquisa, cara, Vital Brasil é um centro de pesquisa, então a gente tem que revitalizar isso aí, pelos meios legais, né? Não que os diretores não queiram, pelo contrário, né? Tem que dar gás para eles, para a gente continuar fazendo isso aí, agora, o que eu, a minha preocupação, é ter uma garotada nova, com esse espírito que a gente tem, esse espírito seu, que você chegou lá, se passou pela gente lá, cooperou conosco, hoje está dentro da área, com essa preocupação, de manter os animais, de um modo geral, essa garotada, que elas venham com essa mesma intenção nossa, com essa mesma vontade de fazer, respeitar, amar os nossos animais, por mais que você, é cobra, mas é cobra mesmo, cara, a cobra é fantástico, hoje mesmo, a moça passou perto de mim lá, cara, até a hora que eu passo aqui, eu vejo você em pé, você ao longo desses anos, mas mesmo assim, eu falei, não, passo aqui, eu tenho que ficar apreciando os bichos, e todos os dias que você passa lá, você, eu vejo algo diferente dos animais, a gente consegue ver algo diferente deles, né, então espero que essa galera que estão vindo agora para entrar no nosso lugar, eles consigam ter essa mesma visão. É, o problema é que os bichos estão acabando, né, cara, todo mundo, a galera só mata, Então, rapaz, é muito triste, mas de tudo isso, cara, é falta de que? De esclarecimento, né, a gente ter apoio para esclarecer os caras, ter o, as autoridades desempenhar para isso, ser um pouquinho, até um pouquinho mais rigoroso, né, quando isso vier a acontecer, entendeu, porque hoje, ninguém está dando problema, ligando para nada, entendeu, então esses projetos que nós estamos aí, vamos trabalhar, debater muito em cima disso. Ali na frente, ali na frente, onde tinha a Rafaela, tem alguma coisa ainda? Tem, aqueles para a Rafaela, uma, que uma, nada, tu vai encontrar lá, seis pítons, eu tenho uma, é, eu tenho uma lá, seis pítons albinos, porque esses animais, eles estavam, eu tinha lá um albino, aí o que acontece, então houve uma captura, o pessoal do Ibama de Juiz de Fora, receberam uma denúncia, e eles foram lá, capturaram os bichos, e os bichos, ficou lá no seto de Juiz de Fora, aí eles me ligaram, poxa, Belé, eu estou com cinco, três pítons aqui, grande, cara, aí não aguentei, bicho, quando eu fui lá, que eu vi aqueles bichos lá, falei, não, não vou deixar esses bichos aqui não, aí levei, é para o Vitor Brasil, está lá na frente, então, tem um total de quatro pítons, cinco, quatro pítons albinas, e uma reticulata, uma grande, seis metros, e fora as jibóias. Ah, tem uma reticulata de mão lá, que interessante. Tem, tem, os bichos são bem tratados, cuidado, bem-fugado, alimentação, hoje mesmo, eu estava observando o bicho lá, a troca da água, eu faço duas vezes por semana, eu mesmo faço, eu, o Júlio, a gente faz aquilo lá, tranquilo, está lindo aquilo lá. Agora, nós vamos agora fazer, voltar, voltar a exposição, dos animais pessoentos, como sempre, foi desativado, vamos reativar agora também de novo, se Deus quiser. Aí, naquela área... Eu não peguei esse momento. Ah, não pegou então? Não, estava em reforma, depois, eu nunca fui numa exposição, onde estivesse, as pessoas. É, ali tinha uma casa de exposição permanente, mas, quando iniciou essa pandemia, aí, a casa, a gente tivemos que demolir a casa, que cupim comeu tudo, e a pandemia atrapalhou tudo, então, agora nós vamos voltar novamente. Então, ali fica a exposição de animais pessoais, os venenosos nos aquários. Então, toda última sexta-feira de cada mês, eu faço extração de veneno para o público. Rapaz, aquilo ali fica de mais de 100, 150 pessoas, escola. Aí, eu dou aquela palestra, e faço a extração de veneno. E explico o porquê do veneno, dos animais, cara, é muito legal. Então, desde o ano passado que veio essa pandemia, nós desmontamos a casa, para a gente poder fazer uma nova, dentro dos padrões, e voltar com essa atividade de novo. E é uma cobrança grande que a população tem, né? Até estamos fazendo uma parceria com o prefeito de Niterói, ele quer se envolver com isso também, não só ali, como no Horto do Fonseca, eu estou para ir lá conversar com o presidente do Horto, para a gente voltar a fazer esse trabalho lá também. Entendeu? E isso é legal, porque as pessoas veem a cobra. Mas por quê? Como que é feito isso? E ali, não, aqui, ali a gente explica todo o procedimento. É porque não é comum você ver a cobra na rua, alguém tirando veneno, não é comum. E o Vital Brasil, nós já temos esse trabalho lá para ser feito, fazendo esse trabalho com a população lá. E é muito legal, muito bacana. Eu sinto o fato, eu queria chegar a esse ponto aí, das exibições. e queria chegar ao ponto da Rafaela. Sim. A sucuri Rafaela, que teve os filhotes. Como é que foi a sua convivência? Quando ela morreu, você tem alguma história com ela? Então, a Rafaela foi uma história interessante. Aquele bicho, na época, foi no ano de 2000, alguma coisa, foi 2001, por aí, ela teve 23 filhotes. 20 nasceram mortos, e três sobreviveram, né? Olha o que acontece. Aí foi feito vários testes, DNA, se teve acusamento com a jubóia, mas não foi, foi dela mesmo, né? Então, segundo o Aníbal, a gente acreditamos que ela, quando ela foi para o Vital Brasil, ela já foi, já havia feito o casalamento, o casalamento. Então, passados os anos, aquilo foi desenvolvendo, e dado o momento, não sabemos ainda por quê, ela pariu os filhotes. Então, aqueles filhotes, os outros três, realmente não sobreviveram, por mais que a gente tivesse, que nós tentamos fazer com que eles vivessem. Eu até cheguei a arrumar uma fazenda para colocá-la, o filhotes, na fazenda, uma fazenda, assim, aqui fica, é, córrego do ouro, que fica aí próximo a Caé. Né? Uma fazenda ali, uma fazenda alagada, né? Mas aí, infelizmente, não conseguimos tirá-la de lá. E ela foi embora, entendeu? Aí depois, o Aníbal, os filhotes dela ficou para a coleção, ficou para a coleção, e não tivemos mais histórias sobre a Rafaela. Aí depois veio outra, engraçado, veio outra, sucuri da Bahia, ficou conosco. A sucuri começou do nada, Rafaela, para comer jiboia. Começou comendo jiboia. Não era a Rafaela que estava comendo jiboia? Não, não era a Rafaela, a Rafaela já tinha ido embora. A Rafaela tinha morrido. Já tinha morrido. Aí a gente ficou, para caramba, jiboia está desaparecendo, jiboia, aí teve um dia que nós ficamos, aquela pessoa, né? Eu e aquela pessoa, o cidadão lá, ficamos vigiando. Vigiando, realmente, ela pegou, cara. Fiquei lá até tarde da noite, a gente passou a perceber que a sucuri ficava num lugar, a jiboia ficava no outro. Aí, quando a sucuri saía daquele canto, a jiboia mudava de lugar. Aí ela conseguiu abocanhar uma e engoliu, ela engoliu dez jiboias. Dez jiboias. Não, a sucuri come a própria sucuri. Então, dez jiboias. Aí depois, do nada também, de uma noite para o dia, fizemos um trabalho com ela, numa boa lá e tal, e no outro dia ela vai ser morta. Não sinto nada, também. Entendeu? Aí a Vanessa fez um trabalho com elas e tal. Agora, nós temos sucuri, mas está na Bahia. O problema nosso agora é espaço. Eu agora não tenho espaço. Eu estou lá, estou lá com muitos bichos grandes. Tem uma de 6 metros, outra de 4 metros, de 3 metros. Só de 3 metros, tem um duo de 2 metros, de 3 metros. Não, as pitas crescem pra caramba, né? Crescem. Então, estão bem. Então, o espaço hoje, para mim, tem a sucuri lá muito pequena. E ela come, ela come, a sucuri come a pita. Come a pita, né? A sucuri vai comer, se ela for maior que a pita, ela vai comer a pita. Então, aí a gente faz um espaço diferente lá, diferenciado lá, para quando a gente receber o sucuri. Já nos ofereceram, mas nós aceitamos por causa disso. Entendeu? Por causa desse espaço. Tem que ter um espaço exclusivo para ela. Exclusivo para ela. Eu queria chegar a esse ponto, porque, por exemplo, essas coisas são muito duras, né? o Fico Franco esteve aqui lá, a gente fez uma entrevista com ele. E ele falou que, ele é apaixonado pelo Butantan. E ele falou que, quando ele era criança, ele recebia cobras, para cuidar. Sim. Do Butantan. Ele era criança, chegava lá, vinha lá do Butantan, pegava uma cobrinha d'água. Não, cuida aí dela semana. O que foi despertando uma paixão por ele. Ele hoje, ele tinha sido o chefe do Museu do Butantan por um longo período de tempo. Sim. É óbvio que hoje, pelas leis vigentes, né? Você não pode portar uma cobrinha para uma criança e ficar em casa. Isso não existe. Não, correto, correto. E também fica muito complexo, hoje em dia, a gente fazia as apresentações públicas. Que são leis muito rígidas. De certa forma, alguma coisa está coerente. Eu entendo. Mas, cara, por outro lado, isso é muito ruim para a educação ambiental, você não ter o bicho para fazer a exposição de lei. Verdade. E os bichos estão morrendo, vocês vão matando. Como é que você encara isso, Daniel? Eu também vou sincerar a você. A gente, quando a gente fazia a exposição, eu procurava deixar os animais mais confortáveis possível. Eu era tão bastante exigente, né? A gente não tinha, por exemplo, eu gostava, eu não gostava de deixá-los expostos mais de cinco horas, ambiente climatizado, entendeu? Ambiente climatizado. e passei a evitar de ter exposição noturna, porque à noite é o horário dos animais. Então, eu tinha um cuidado muito grande com relação a isso. Entendeu? A gente, tivemos alguns debates em alguns lugares, por causa disso também. Então, hoje, ali no caso do Novo Vital Brasil, agora sim que a gente vamos reestruturar, nós vamos fazer um espaço bem maior, um tipo de exposição, mas assim, dentro do contexto que o animal vive na natureza. Você vai preparar uma área grande para o animal sentir que ele está, tentar aproximar um pouco lá da natureza. Lá quando estivesse no mato. Ah, mas vamos ter uma exposição agora itinerante. Mas vai ser da mesma forma. Então, os aquários serão montados de uma forma para que o animal se sinta como se ele estivesse no habitat natural dele. Não simplesmente no aquário com água, não. E ter o horário dele também, respeitar o horário. Ah, horário noturno. Horário noturno, deixa o bicho quieto lá. De uma forma que as pessoas não ficam tocando no aquário. Tudo isso. Porque eu também acho que com muita pena do bicho estar ali. Por mais que as pessoas precisam ver, entender dos animais e tal. Então, esse é um cuidado que nós temos também. Aqui, diminuir o sofrimento do animal. Porque o animal já está preso. Além de estar preso, ele tem que ficar exposto à batida, à tripidação. Então, é assim. Eu vejo também um cuidado maior. Eu acho que sim. Não pode ser tão solto se você puder dar uma copa à criança. Não, de maneira alguma. Mas também não pode ser tão rígido. Por exemplo, a educação ambiental com o animal de rio é extremamente importante. Você, às vezes, tem uma pitombola, uma salamanta, um animal que aceita ser tocado de boa. Como tinha essa salamanta aí, lembra? Tinha, tinha. Tinha uma salamanta aí que todo mundo mexia, ela era de boa. Então, às vezes, você tem um animal que é de apreensão, uma pitombola, por exemplo, uma corn snake, alguma coisa que não vai poder voltar para a natureza, mas que você poderia poder utilizar para dizer, olha, pode tocar, ver como é que é. Isso acaba com muito problema. Às vezes, as pessoas deixam de matar o animal silvestre porque ele fala, não, fui lá, toquei no bicho, não é esse lance de sete cabeças que as pessoas falam e tal. Eu achei que isso ficou um pouco defasado por conta de leis extremamente rígidas sobre o tocante da educação ambiental com animais, entendeu? Então, assim, não vinga. O excesso também de rigor, o excesso de rigor, ele acaba trazendo um problema que a pessoa não conhece tudo aquilo que a gente não conhece que a gente faz. Mata. Mata, com certeza. A primeira de tudo é matar. É verdade. Eu, por exemplo, eu até vejo quando acontece isso e eu não deixo totalmente a pessoa, simplesmente eu seguro o animal, a pessoa pode tocar no restante do corpo do animal, porque bicho é bicho. Porque às vezes, ah, o bicho é mansinho. Quando você coloca o bivalete e morde. Depois que mordei a criança, a criança vai ficar frustrada com isso. Então, o que eu faço? No processo mais forte. Exatamente. Então, é melhor que eu evito. Eu evito, ah, mas eu quero, por exemplo, já aconteceu de você estar na exposição, aí chegasse pessoas deficientes em visual. Aí eu ia lá, pegava o bicho, segurava a cabeça, poupa, e deixava a pessoa sentir o tato do animal. Nunca deixar o animal livre na mão da pessoa. Porque com certeza, bicho, o bicho é bicho. Uma hora ele vai te morder. Então, sempre eu tive esse cuidado. Entendeu? Mas, então, a lei hoje, ela é muito rígida em cima disso. Então, a gente, para acompanhar, por um lado, eu tiro a razão, porque se ela afrouxar muito, cara, vai banalizar muito também. Entendeu? Como era, era muito exposto. Então, agora não. Até porque, para preservar a nossa instituição, a gente procura fazer uma coisa bastante, assim, suave, de uma forma que também o bicho não se sinta mal, o bicho se sinta confortável também. Entendeu? A pessoa pode ver o animal, se aproximar do animal, sem fazer com que o animal sinta um desconforto grande. Entendeu? Por exemplo, você está aí num calor de 30 graus, bicho não há quase negativo, então não vai ter o bicho. Aí, uma área já com climatizada, dentro que dá para suportar, aí tudo bem. Fora disso, a gente não faz. Esse é um cuidado que nós estamos tendo agora. de um mundo. Mas, quando vocês viajam, quando o Futebol Brasil viaja para o município, ele leva os aquários, ainda leva os aquários. Não, a gente leva os aquários e todo o período da negociação eu faço essa colocação. Qual o tipo do espaço que é? Olha só, o espaço, a sala climatizada, tudo bem. Olha, Bené, vai ser uma área livre. Falei, e aí? Aí eu tenho a barraca, aí eu vou, olho o lugar primeiro, ah, tem sol, então não dá para fazer, amigo. Infelizmente, não dá. As pessoas, aí eu explico a eles o porquê e graças a Deus as pessoas compreendem. Já tive exposição, de sair com a exposição e não montar a exposição porque o clima estava muito quente. Falei, não, de maneira alguma, não vou expor o bicho desse jeito. E a própria pessoa, eles acabam entendendo. Entendeu? Agora, quando é assim, sala de aula, sala climatizada, aí é diferente. agora ao público, na rua, nós passamos a não fazer mais isso. Entendeu? Ou a menos que eles conseguem fazer uma barraca, um container, climatizada, aí sim. Pelo contrário, exposto como nós fazíamos antigamente, nós não fazíamos mais. não fazíamos. E já teve alguma situação inusitada? Porque, por exemplo, vou te falar o que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa escola, em São Moçalo, e escola mais para o interior, apareceu uma jiboia lá. Apareceu uma jiboia e eu fui pegar a jiboia para fazer o resgate da jiboia, para fazer a estrutura da jiboia, etc. Só que eu aproveitei, como eu era professor, para dar aula da jiboia. Sim. O bicho está aqui, vamos aproveitar e tal. Só que na escola, na escola tinha uma senhora, tinha uma senhora que tinha uma fobia terrível. Terrível. Sim. E aí um moleque lá, um FDP desse da vida, zoeira da vida, quando eu estava com a jiboia na mão, aliás, se aglomerando, um moleque, fefe da mãe, foi no calcanhar da cidade e fez assim, a mulher desmaiou, meu irmão. Eita. A mulher desmaiou. Olha, você teve que sair de lá com a ambulância. Olha, olha a situação. Já aconteceu algo parecido? Já. Já aconteceu. Então, o que acontece? Geralmente, quando chega a galera, a gente logo de início já fala. Gente, explico a eles, porque quando você leva um susto desse, qual é a sua tendência? Você se sacudir e pode ir para cima do aquário e o aquário cair. Então, logo a gente avisa. Então, quando chega a galera que você observa que aquela galera é um pouco agitada, aí você fica bem próximo. Já cansou de acontecer isso? De repente, do nada, o cara dá aquele impacto, se chuta o aquário, se chuta a mesa, então logo a gente já fica assim, já aguardando, de acordo com o público, a gente fica observando tudo. Mas a gente fala com um jeito legal, por que não deve fazer isso, que o susto, ah, por causa dessa situação. Aconteceu uma situação dessa ali na IA, no Hospital Brasil, quando faz alimentação. Eu sempre falei com os colegas, olha só, evita fazer alimentação com o público presente. Não tem forma. Tem pessoas que têm, ainda mais criança. A criança vê uma piton comendo um coelho. Ah, mas... O resto da vida. O resto da vida. Ah, a piton vê a jararaca comendo um ratinho. Então eu aviso. Às vezes tem uns pais que estão presentes, eu chamo eles e falo, olha, não é legal. O seu filho vê a cobra comendo o bicho, aí ele sai com a criança, entendeu? E tem pessoas também que estão sentindo, quando vê a piton enrolando no coelho, a pessoa começa a desmaiar. Então eu avisei os meninos lá. Então, sempre que for assim, evitem que o público fique olhando a comer o animal. Teve uma vez lá, permite não dizer o nome da pessoa, que queria que nós fizéssemos isso, que anunciasse ao público ao dia da alimentação. Aí nós fomos contra. Eu fui contra, o Aníbal foi contra, eu expliquei por quê. Falei, cara, o público não vai, tem pessoa que não vai entender, vai achar que é uma agressividade. É uma agressividade. Exatamente. Quer dizer que vai causar um trauma muito grande da criança e isso vai desenrolar um problema muito, questões muito sérias, até você reverter a situação, já está no saco. Então, se a pessoa for humilde o suficiente, olha, então tá legal. Faz do jeito que vocês acharem melhor. Então, a gente evita que o público veja a alimentação e esse cuidado. Até no serpentário mesmo, o pessoal está lá vendo as cobras, quando ele vê, vai no calcanhar, o cara grita. E é engraçado que tem alguma pessoa, algumas pessoas que se revelam, né? Na hora do surto, dá aquele grito, né? O grito afino, né? É a barata voadora, é macho pra caraca. Quando vê que a barata voa, ai, meu Deus. Aí pronto, né? Aí se revela, né? Entendeu? Só estimular o cidadão que ele meaça sair do armário. Não chega bravo, não tem medo de cobra, não. Cansei de ver isso, cara. Cansei de ver isso. Aí quando vai alguém implica, a pessoa até desmaia. E é engraçado porque a pessoa desmaia mesmo, né? Desmaia, desmaia. Quando ela vai comer, assim, coelho, é impressionante. Coelho. Desmaia mesmo. Desmaia. Se você tem um coelho pra uma cobra, gente, sucuri. Sucuri, pita, mas comer o quê? Um frango, um coelho. Não adianta. É isso que se dá, entendeu? É isso que se dá. É a mesma coisa, Abraão, quando você assiste a Discovery, você vê na África, né? Tem muito programa hoje na Geografe, que você vê na África o leão comendo um búfalo e correndo. A senhora diz, caraca, você ficou... Você fica torcendo pro búfalo fugir. Você fica torcendo pra gazela fugir. Ele vai lá e pega. Cadê alimentar, bicho? Entendeu? Primeiro tu começa, né? Ah, o leão, tadinho do leão, tem que comer. Vai, leão. Pega a gazela. Aí quando ele chega perto da gazela, tu... Não, gazela. Foge, gazela. Foge. Foge. Mas é normal, bicho. É normal. O índio não tem que caçar tudo isso? O índio não caçar, ele... Não, ele tem que... Todo dia ele tem que caçar. Todo dia vai lá a caça dele. Entendeu? É peixe, é ave, é cobra, é tudo. Mas alimentação vocês levavam lá, né? Vocês que levavam... Exatamente. Então o pessoal de inspecionário de saúde levavam... Uma, 15 dias antes existe uma equipe que ela vai montar toda a estrutura. As forças armadas faz todo o translado do material. Então quando você chega lá tem tudo. A equipe toda já tem lá... A própria equipe já leva o pessoal da cozinha, os garçons, entendeu? Aí o que faltar lá a gente supera. Eu, por exemplo, eu sempre gostei quando eu chegava lá a primeira coisa que eu vinha descobrindo era na cozinha. Aí logo eu me oferecia. Falei, olha gente, tô aqui e tal. Então por mais que eles levem as pessoas, os profissionais da área sempre fica faltando. Aí eu sempre ajudava os caras na cozinha, no café da manhã, no almoço, lavar talher e tal. E é bom se tá perto da comida, né cara? Eu ia falar isso. A mais a gente que é mais gordinho é sempre que a gente faz amizade com... É a mesma coisa do navio. Quando eu embarcava no navio Mário Sexto lá pra ilha, né? Falava, comandante, qual o lugar que eu não posso estar aqui no navio? Ele falou, olha Bé, né? Pode ter em qualquer lugar aqui. Só tem aquela cadeirinha ali que é a cadeira dele. Você pode até sentar nela, mas eu gosto de sentar nela, né? Aí resultado, o tempo passa. Aí não, senta na minha cadeira lá. Aí o resultado, eu falava pra ir pra cozinha. Aí os cozinheiros falavam, ih, rapaz, não pode estar aqui não, o comandante vai zangar e tal. Aí o comandante, não, deixa ele fazer à vontade. Aí eu ajudava os caras descascar batata, lavar panela, lavar tudo e tal. Perto da comida, bicho. Toda hora ia lá, comia e tal. Entendeu? O negócio é... Você me lembrou, eu tenho um amigo, eu não posso falar o nome aqui, porque a pessoa vai ligar. É bombeiro e trabalha na... É Taifeiro. Só que ele falou, cara, eu não largo a cozinha, porque a cozinha é a minha prostituição. É onde eu consigo tudo. Porque o que ele faz? Ele chega na cozinha e ele faz uma pizza. Sim. E aí o galeno do alto comando chega, come uma pizza, come uma coisa diferente, com sabor diferente, aí já começa a amizade. Pô, cara, tu cozinha bem, cara. E ele sempre faz um agradozinho, entendeu? Então esse era o macete. Você tá nesse... Não, é verdade. Olha, a mesma coisa, você vai viajar no avião. Quando eu fazia essa manobra, eu ajudava a botar os bagagens do pessoal e aquele negócio todo e tal. Então os caras, fica legal, aí você faz o ambiente. Aí quando viu, eu já tava lá na gabine do piloto. Entendeu? Não, enquanto todo mundo tava esperando lá, eu ia ajudar os caras a embarcar material e tal, embarcava, amarrava aquele negócio todo e tal. Pronto. Daí a pouco o piloto ia decolar, daí a pouco, olha, pode vir pra cá. Eu sentava no meio deles. Pô, fazia o voo no meio deles. Pô, eu fiz o ambiente. Eu quero ver qual o sistema. Aí o cara viu você ajudando. Viu você ajudando, aí você dá um papo. Rapaz, eu tinha vontade na gabine do piloto. Comandante, o cara lá. Mas chama ele. Porque o cara viu você ajudando, viu o seu interesse. Quando viu, eu falava junto com os pilotos. Vai tá vendo a confiança, né? É, rapaz, você faz o ambiente, entendeu? Você acaba fazendo o ambiente. E é por aí, cara. E a vida, ela tem que ser assim. Tem que ser assim. Você fez isso, de certa forma, não é, Vital Brasil? Você, cara, eu posso falar, porque eu tô de fora agora, não tem problema nenhum. Mas, assim como em qualquer outro lugar, público ou privado, você tem grupos. E esses grupos, uns se odeiam, outros se gostam. É natural. É natural. Vital Brasil não é exceção. Ninguém é, ninguém nasceu santo aí. Mas você é um cara que sempre perambulou por todas as facções. Correto, correto. E nunca, nunca teve problemas. Você sempre conseguiu fazer isso, né? Na sua vida inteira, é assim, ou foi só no trabalho? Olha, eu procuro ser em todos os lugares. Todos os lugares. Graças a Deus. Né? As minhas filhas, às vezes, quando saem comigo, pai, daí ali, quando eu vou a pé em Niterói, cara, eu não consigo andar, em Niterói. Até que em Itabor aí. Quando eu tô a pé, um vem, um fala, um converso, porque é que eu falo, é a atenção, bicho. Porque as pessoas, quando te procuram, quando te dão um oi, ou chegam pra você pra alguma coisa, ela tá necessitada de alguma coisa. De uma palavra amigo, até mesmo de um oi, de um bom dia, de um olhar seu. Então, quantas vezes você passa pela pessoa, abaixa a cabeça, aí quando você passa, você olha, balança a cabeça, aquela pessoa já é diferente. Então, isso procuro ser assim em todos os lugares. E isso, ao longo da vida, você vai aprendendo ser assim com as pessoas. Você vai aprendendo ver as pessoas. E mesmo que a pessoa também demonstre, assim, uma certa, uma indisposição, você passa a entender. De repente, tá passando com algum problema, uma coisa parecida. Tem gente que já logo entra com a maldade, E já entra ao contrário. Aconteceu alguma coisa. Ele tá acontecendo. Você procura saber o que é e tal. E aquela própria pessoa depois vem a você e se abre com você. Ah, você me desculpe o que aconteceu assim. Não, não tem nada. Quer dizer, usa o bom senso. Entendeu? Então, não é só no Vital. A gente começou no Vital Brasil. No Vital Brasil, e com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando. Eu procuro fazer o seguinte. Você acha que a sua mãe tem culpa nisso? Ah, tem. Minha mãe me ensinou muito, rapaz. Ela falou, procura fazer o mais fácil. Qual é o mais fácil? Eu chego do trabalho, pergunto a minhas filhas, minha esposa, o que é que eu faço aqui em casa? Chego, tiro a minha roupa, tomo meu banho, vou jantar e vou lavar a louça. Vou lavar a louça. Faz uma boa amizade até com a esposa, né? O quê? Acorde de manhã cedo, antes de sair, eu deixo a louça limpa. Eu gosto de fazer. Não, porque você aí que é homem, você que é homem, quer deixar a sua esposa apaixonada, não faça igual o Bené. Não pensa que é... Chega em casa, mas para dar aquele beijo, aquele abraço, não é isso não. Lava a louça. Lava a louça, vai ajudar. Você lava a louça, sua esposa se apaixonará por você. Isso e fato, ele sabe disso. É que, meu irmão, nada melhor do que o barulhinho da louça alguém lavando. Não é? É verdade. E outra coisa, Abraão, procurar o mais fácil, o mais fácil. Qual é o mais fácil? Evitar o problema, bicho. É a mesma coisa, a minha filha vai sair. Vai sair e tal. Eu levo de carro. Vai esperar? Eu vou esperar. Porque se você ficar em casa, vai ficar preocupado, pegar ônibus, a vida louca que existe por aí. Acabou. Você vai, é o mais fácil para você e para todo mundo. Isso é a vida. Vamos fazer o mais fácil. Ah, surgiu um problema. Pensa primeiro. Pensa o que vai fazer. Por quê? Não adianta você fazer as coisas, depois você voltar atrás, você pedir perdão. Não, você pensa primeiro. Pensa no não. Aí você vai, pensa e tal, repensa e tal. Ah, deixa isso para lá. Aí depois que acabou, resolveu o problema. Entendeu? Então tem gente que logo se explode logo e tal, porque acha muito fácil. Ah, não vou lá e peço perdão. Nem sempre perdoar, quer dizer o quê? A ver perdoar é permitir que a pessoa permaneça no erro. Entendeu? Então você para, segura, engole o seco e fica quietinho na sua. Depois você vai e reflete. Ah, não, vou lá perdoar. Até porque eu sempre, agora eu penso assim, que quando nós fazemos as nossas orações, o que é que nós fazemos? Pedimos a Deus, ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe pelos meus pecados. Daí a pouco, tem um momento que você não tem misericórdia. Bate para você, você vai logo lá, asco o cara. Ah, pedir perdão, você não pede perdão. Eu vou perdoando, não quero conviver com a pessoa. Quer dizer, pedir é muito fácil, agora a gente executar da gente, é aí que eu quero ver. Então, temos que trabalhar nesse sentido também, de pedir perdão e também saber perdoar. Pedir misericórdia e também saber ter misericórdia também. Isso está no Pai Nosso, não está? É? Emploiar nossas ofensas, assim como perdoamos, queremos ter ofendido, não é isso? Não, exatamente, nos dez, exatamente. É oração do Pai Nosso, é verdade. Mas só que a maioria não faz isso. O cara só pede, quando chega na vez dele, ele lasca tudo. Vamos acabar agora. Existem situações que não tem jeito. Existem situações que realmente, cara, não tem jeito. Por mais que você converse, bate papo e tal, quando vê, infelizmente, né, mas o natural e normal, você agir desta forma e a gente procura isso. Então, cada dia que passa, a gente vai aprendendo com isso. A gente vai aprender. É a mesma coisa que eu falo, nós queremos que o mundo melhor. Cara, não parte de mim, eu mesmo sou um gol fazer a guerra? Ah, não, se o mundo tem que ficar melhor, tem que começar comigo. Eu que tenho que ver, olhar pelo meu interior, onde está a falha, a melhora tem que partir de mim. Eu que tenho que começar a melhorar, então não tenho que começar a melhorar, e daí sim, mas não, porque eu querer que as pessoas melhorem é muito fácil, né? Agora, tem que partir de mim. A melhora tem que sair de mim. Entendeu? E graças a Deus que eu longo desses anos, a gente tem aprendido muito, tem hora que vem na garganta, cara, você segura, segura, e a pouco, aí tudo sereno, numa boa, não importa o que as pessoas pensam e tal. Mas também tu sabe o seguinte, né, porque eu tenho um amigo que é assim, muito parecido com você, meu compadre, e ele é uma das pessoas mais tranquilas que eu já vi na minha vida. Eu já vi ele brabo, se eu contar uma ou duas vezes, é muito. Mas eu vou te falar uma coisa também, quando você é bonzinho pra caramba, o dia que o bonzinho estoura, sai de baixo. Não, é verdade. Porque não estoura pra nada, nada. Pra estourar é porque eu troço... Exatamente. Aí sim, as pessoas vão passar, cara, então o cara chegou no limite. Chegou, só que já aconteceu isso comigo. O cara chegou, perturbou muito mesmo. O cara foi o extremo. Foi o extremo. Aí chega um ponto que você, cara, não tem jeito mesmo, não tem jeito. Aí você vai lá mil, depois você volta de novo, você volta, e depois que acalma tudo, aí você conversa com a pessoa, a pessoa vê, você me desculpa aí que realmente eu me exaltei e tal. E o que é o natural do ser humano, né, Bruno? Agora, o que a gente não pode deixar, que eu sempre percebo, o que a gente não pode deixar que aquela parte negativa, ela se mantém. Entendeu? Ela não pode se manter. Ela tem que estar sempre pronta pra recuar. Sempre pronta pra recuar. Ou melhor, às vezes ela não deve nem avançar. Quando você percebe que ela vai avançar, você dá uma segurada, dá uma segurada. Por exemplo, eu às vezes estou dirigindo, o cara parou o carro na minha frente pra conversar com o outro. Eu falei, logo penso, esse cara tá querendo alguma coisa. Ou eu dou ré, vai por outro lado, tem gente que fica buzinando, porque quando o cara faz uma coisa absurda, uma coisa que é absurda, você logo tem que pensar, esse cara aqui é alguma confusão, aqui é alguma coisa. Então eu vou evitar. Porque se você insistir, você vai ter que se igualar a ele. Que é o cara, você vai ter que sair do carro, vai ter então, pra evitar isso, eu opa, dou ré no carro, encosto o carro no cantinho lá, e fica esperando o cara sair. Se tiver como eu recuar, eu recuo, se não, entendeu? Já aconteceu várias vezes isso. O cara parar o carro, você sai fora e tal, aí vem outro esquentado, quando vê, todos os dois estavam saindo, um tapa, ela fala, era comigo, mas só que eu peguei, fiquei na mídia, meu jeito, fiquei me assurda, cara, fazer uma chuva, evitar o problema, vamos evitar, o que provoca logo na publicação, tem gente que não... Deu uma travadinha, Bené. Tem que pensar nas consequências, a gente só... Deu uma travadinha aqui pra nós. Peraí, galera, onde que tá travando, meu Bené, ou é comigo aqui? Comenta aí, comenta aí no canal, que deu uma travada aqui. Bené, ou é comigo? Eu acho que é com o Bené, né? Então, voltou. Voltou, voltou. Mas é isso, Obrão. Bené, a gente já tá caminhando pro final, eu queria que você, eu queria saber um pouco mais aqui, porque a ideia é, da série, é falar as experiências da repetologia, dos maiores nomes da repetologia brasileira, e também quem é a pessoa, né? Eu quero saber quem é o Bené. Quem é o Bené? É pai? É filho? Quem é o Bené na vida real? Cara, Bené, é pai, filho, entendeu? Eu procuro ser amigos, por mais que ao longo desses anos, as decepções, ela não vem de estranho, vem dos amigos, mas eu consigo superar isso aí, entendeu? Eu procuro dedicar, tenho três coisas interessantes na minha vida. Primeiramente, a Deus. Depois, a minha família. Depois, o meu trabalho. Depois, igreja. Quando eu falo igreja, é o contexto todo, os amigos em geral. Entendeu? Então, a gente procura equilibrar essa situação, porque uma coisa sustenta a outra. Uma coisa sustenta a outra. Entendeu? Então, eu não sei, só que ela me pode falar que eu sou bom pai, esposa e minhas filhas, né? Mas o que eu procuro fazer, eu quero fazer. porque não é tentar ser diferente, é tentar fazer a coisa certa, respeitar as pessoas, de todos os níveis, tá? É ver as pessoas assim, ser, querer ser uma coisa, como se fosse comigo. lidar com as pessoas como eu gostaria de ser alguém que lidasse comigo. Entendeu? respeitar uma pessoa como eu quero que eu seja respeitado. E é isso aí, cara. E tocar a vida da melhor maneira possível, cara, tentar ser... Eu falar com relação à insimplicidade, eu sou suspeito a falar, mas procurar o mínimo possível. É por isso que falo que todos os dias, eu estou aprendendo. Todos os dias, quando eu chego no Vital Brasil, é um aprendizado para mim, todos os dias. a cada dia que se renova, eu estou aprendendo. E da melhor maneira possível, né? Então, a gente existe aí, esse bené que você conhece, a gente quer aproveitar agora, colocar em prática os nossos projetos, o bem-estar de todos, não com segundas intenções, porque é preciso, é preciso, é necessário, é necessário, que hoje tenha pessoas novas, cabeças diferentes, formas diferentes de pensar, entenderam? Então, é isso aí, entendeu? Amo aquela instituição, estou ali já há 40 anos, não é por acaso, a gente está ali realmente, porque a gente gosta de estar ali, poxa, até porque é uma coisa muito significante, que trabalha com vida, né? O Vital Brasil é vida. É vida, então, é isso aí. Entendeu? Então, é vida, é real. Se quantas vidas já não foram salvas da pessoa que você extraiu? Não, é verdade, é verdade. Esse dia mesmo, acho que foi você mesmo, alguém, acho que foi você mesmo que falou, a importância que é, a importância, porque hoje, você usa medicamentos, o cara só vai lá, compra medicamento e faz o uso, mas não sabe os profissionais, o risco que os profissionais tiveram para aquele medicamento chegar ali. Então, como nós falamos de cobra, você vê, o passo principal, a primeira atitude que tem que ser tomar para a fabricação de soro é o que que é? É ter a serpente e tirar o veneno da serpente. Entendeu? E isso nós fazemos com o maior prazer e tal. Hoje, no momento, só tem eu que estou fazendo extração ali, às vezes a doutora Vanessa faz, agora eu vou treinar a minha filha, os demais colegas não fazem, cada um tem o seu porquê que não faz, entendeu? Como? Mas é importante a gente fazer extração de veneno, então quantas vidas, né, já foram salvas com o nosso soro. Não é só o tal Brasil, lá do Butantã, do Ezequiel, da Funédio, do Cevap, quantas pessoas foram salvas por causa desses simples atos que são feitos. Isso não quer dizer ser herói, não, é que alguém tem que fazer, alguém tem que pegar a cabeça de lararacuçu e tirar o veneno. Entendeu? É, tem que fazer. É, a lararacuçu ainda é o tranquilo, pior é o surucucu, que não é qualquer um que tinha. É, pior é o pior é o surucucu. Entendeu? O surucucu pico de já que é interessante, né, você pegar aquele animal pra fazer. Eu sempre digo o seguinte, que quando eu sei que eu vou fazer a extração de veneno, se de repente, principalmente o surucucu, cara, aquela semana já começa. Falei, caraca, quando eu lembro assim, e vai chegando o dia, vai chegando a hora, você mexe. Falei, no dia que eu não sentir a mudança, né, a mudança psicológica que acontece com a gente, quando eu não sentir, achar que é natural, eu tenho que parar. Mas enquanto eu estiver sentindo isso, aquela preocupação, chegar o momento, fazer, depois que você segura na cabeça do animal, que o animal faz, que é feita a extração, que você devolve a caixa, cara, uff, não, não, porque assim, só pra galera se situar, o risco de vida que ele corre é muito grande. e não só isso, o risco de vida que o animal corre é muito grande. Não é qualquer um que tira a pessoa e dá seu lucu, não. Porque ela quebra o pescoço na hora que você vai... Exatamente, tem isso aí, tem isso aí. Ela quebra o pescoço. Então assim, são dois riscos. Toda vez que você tira e bota o bicho na caixa, você cumpriu duas missões. Preservar a vida, preservar a vida do animal. É verdade. E tudo isso, cara, eu novamente agradeço a Deus e agradeço o meu professor, né, pro doutor Aníbal, que a gente aprendeu com ele, né, e só seguir a forma que ele nos ensinou, o resto tá dando certo. Ó, a Elisa que tá dando votos dele, apaixonados, tá? Elisa Azevedo, Bené, Bené é isso que ele mostrou. E muito mais. Posso ser suspeita, porém são quase 30 anos de convivência. Só tem elogios ao grande homem e excelente pai. Por que que não dá lavar a louça todo dia, hein? Por que que não dá lavar a louça? É verdade. Ah, mas é legal, cara. A melhor coisa do mundo é você estar em paz com a família. Cara, é a melhor coisa do mundo você estar em paz com a família. Entendeu? Não existe, assim, nada. Você saber que vai chegar a encontrar bem e a família está bem com você. e agora deve ser muito triste quando o cara sai de casa enquanto a confusão briga com o moleque que negócio... E agora entra o machismo e o sol... Cara, isso deve ser muito ruim. Eu nunca tive esse prazer e não voltei. Eu quero continuar sendo a mesma coisa, lavando minhas louças aqui e pior que eu gosto... E pior que eu gosto, entendeu? Eu acho muito legal. É, eu gosto... Eu gosto de cozinhar. Lava louça, eu não gosto. Gosto de cozinhar. Então, mas é legal cozinhar. Já é, quer dizer, é outra coisa interessante. Eu prefiro lavar porque a cozinha... Não sei fazer. Eu sei... Saber até fazer, eu sei. Não como elas fazem, né? Agora, a louça, às vezes, ele é mais bronga também, que às vezes fica uma coisinha sem lavar, cai um sabão... Não lavou direito. É, às vezes, quando... Você sabe que eu tenho um amigo que ele faz como terapia. Ele lê livro... Lê livro não, lê outro livro, né? Ele... A louça é o momento dele ouvir o livro. Ele, todo dia, ele tem que ouvir os livros. Então, ele baixa os audiobooks e no momento que ele vai lavando a louça, ele vai ouvindo o livro, lavando a louça. É a terapia dele. E, assim, ele vai ouvindo todos os livros e ele tem que fazer aquilo todo dia, porque é o momento que ele vai saber o capítulo do livro. Ele fica esperando até o momento e deixa sempre a louça limpa. Eu não tenho... Eu não gosto muito de louça, mas gosto de cozinhar. Eu vou deixar a louça para quem... Então... É interessante, pô. Cozinha também, pô. Tem dia que a esposa está assim, ah, vou cozinhar, o cara vai lá e faz, pô, muito legal também. É muito legal. O Dilson botou aqui, ó. Rapaz, quem está empolgado com o papo, quem nem interagiu no chat, nos comentários. A pessoa fantástica que é o senhor Benedito. Ah, que bom, cara. Um grande abraço a ele aí, entendeu? É um prazer. Bené, então vamos fechar aqui. Deixa eu... Eu tenho que botar... Para o Bené tem a máscara da Balboa aqui, cara. Aliás, Bené, peraí, peraí. Deixa eu chamar uma pessoa aqui. Deixa eu chamar uma pessoa que gosta muito de você e vai também mandar um beijão para você. Peraí que eu vou chamar. Carol? Zé? Vem cá, Zé. Vem cá, Zé. Vem cá, Zé. Mãe, sua mãe vem aqui e mostra aí. Vem cá também. Peraí que ela está chegando aqui. Peraí que ela está chegando. Pê. Está chegando aí. Pode chamar a sua filha também. Tá. Filho, esposa, quem queira chamar? Tem um tempo que você não vê Cada dia é mais bonito Ah, imagino Que mentira Que mentira Olha só, gente Ô, Rita Tá aqui a minha linda Minha esposa Ô, Rita, que saudade, Rita Eu amei Todo mundo bem aí? Com saúde? Graças a Deus Muito bom Olha, sinto muito feliz, sabe? Por isso que eu falo Ontem mesmo eu tava imaginando Existe um filme, o de Amargedon Se vocês assistiram Amargedon E ali tem um momento que eles falam Que eles agradecem a NASA Tá? E eu hoje agradeço ao Facebook Não é verdade Não é verdade Entendeu? Facebook, menino, ele consegue fazer isso aí Ontem mesmo consegui falar com um amigo de 45 anos que eu não vejo 45 anos Olha só Agora com vocês aí Quantos anos a gente não se vê? É verdade? Então é muito legal Agradeço muito a Deus Agradeço muito a Deus pela inteligência que ele deu ao homem Pra chegar a esse ponto Tá? Um prazer imenso A Ritinha O Abraão Muito legal Essa aqui é a minha bênção Minha companheira Prazer Entendeu? Prazer 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 E a Carol É É É É É Não tem jeito não Já foi pro sonho Tá certo E muito em breve Se Deus quiser Nós vamos estar juntos Se Deus quiser Nós vamos estar juntos Deixa eu botar A máscara aqui da babuja do vento Pro ver É É Que barulha 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 Tá certo Que barulha Que barulha Maravilhoso É meu irmão Galera Que maravilha Que honra Estamos aqui com o chefe do Serpentário do Vitor Brasil Um dos maiores nomes da herpetologia brasileira Por mais de 40 anos aí Trabalhando no Vitor Brasil Né Com competência Com competência Peraí Benel Se acolheu com todo amor Eu vou fechar Pra você ficar aí ainda Só pra despedida da galera Igual o burro da galera